Olá a todos, estejam bem-vindos a mais um dia de treino, depois de termos ido ao encontro com o José Carlos Gaspar para falar sobre os escalões de formação, hoje regressamos àquilo que dá mais adrenalina, a competição, tenho comigo o Tiago Souza, grande amigo, grande treinador, Tiago, bem-vindo, um dia que já não ocupa as nossas vidas há muito tempo, o chamado dia de treino, mas antes de irmos a essa parte mais complicada, vou já colocar-te aqui os dois desafios que o José Gaspar deixou para ti no último episódio deste podcast. O primeiro é uma pergunta muito simples, tendo sido tu um guarda-redes de muito sucesso e também hoje em dia um treinador já com provas dadas, o que é que te está a dar mais gozo a tua carreira de treinadores ou a tua carreira de jogadores? O gozo que te deu na altura, não é? Primeiro, quero-te agradecer a honra de participar neste podcast, ainda para mais sendo o primeiro treinador que não faz parte da... É verdade, fomos além fronteiras pela primeira vez. Mas é muito giro e acho que este tipo de iniciativas são muito importantes para o hockey e ajuda-nos também a matar um bocadinho as saudades do treino e do jogo e da competição. Relativamente à questão do Gaspar, eu costumo dizer isto com alguma frequência, está-me a dar mais prazer ser treinador do que propriamente a minha formação ou o meu passado como guarda-redes. Desfruto mais ensinar o jogo e a ver as minhas ideias a ser postas em prática e todo o processo de construção de uma equipa e de um modelo de jogo, dá-me muito mais prazer do que quando eu jogava, porque quando eu jogava a única coisa que eu fazia basicamente era equipar, ir para a baliza, vender as bolas, voltar para casa e deixava de pensar no hockey. E hoje, e tu conheces um pouco daquilo que tem sido nos meus últimos anos, então são completamente dedicados ao estudo da modalidade, eu passo praticamente 24 horas no dia, mesmo até quando estou a dormir, a pensar em hockey. Isso é algo que me satisfaz bastante. Por outro lado, às vezes a frustração quando as coisas não correm bem ou quando não tens a retribuição, seja ela qual for que esperas, acaba por ser mais difícil de gerir porque estás a dar muito mais do que davas como atleta, ou a dedicar pelo menos muito mais tempo do que dedicavas como atleta e portanto a recompensa que tu esperas também é maior, é uma expectativa natural de qualquer pessoa que investe e que dá tudo de si. Opa, eu tenho momentos, como qualquer pessoa, tenho momentos bons e momentos maus na vida. Eu, há uns tempos para cá, eu perdi um pouco, deixei de ter expectativas em relação às pessoas, muito, para ser muito honesto. E ainda nós, esta semana, tivemos uma conversa que foi muito interessante e desde já agradeço a disponibilidade que tiveste para nós conversarmos sobre esse aspecto, o aspecto da gratidão. E isso faz-me pensar, eu adoro que me façam pensar e pus-me a pensar que não vale a pena nós prepararmos. Eu faço as coisas e irei sempre fazer as coisas porque gosto de fazer. Há uma coisa que me dá um prazer enorme e tu já te apercebeste e nós temos uma tortulha onde falamos muito de hockey, que é partilha. Eu, pá, eu estou, como já disse antes, eu estudo muito a modalidade e gosto de partilhar tudo aquilo que sei. Não tenho problemas nenhum em ensinar aquilo que faço bem, ensinar a corrigir aquilo que já fiz mal e que às vezes pode ajudar outros treinadores, a partilhar inclusivamente os dados que eu tenho, desde artigos, desde formas de treino, modelos de treino, planeamentos. Adoro fazer isso, mas faço por satisfação própria, inclusivamente não faço as coisas para as pessoas me agradecerem, faço porque gosto de fazer. Achas que quando se fala de partilha, fala-se de um conceito que tem de ser necessariamente absoluto, ou seja, ou partilhas e efetivamente, quando dizes que partilhas, é um livro totalmente aberto e não vais ter problemas absolutamente nenhum em partilhar, nem que seja aquele pormenor que tantas vezes te fez ganhar jogos, entre aspas, ou ter sucesso, ou tem de existir aí também alguma reserva em alguns aspectos, porque às vezes também é necessário... Eu não tenho reservas. Desde isto. Eu não tenho reservas. Eu nessas coisas, eu não tenho reservas. A partilha é absoluta. Eu costumo, e tu sabes como o irmão tem muitas discussões nesse sentido, ele algumas vezes dizias até que se calhar eu não devia falar tanto ou não partilhar tanto, apesar que nós os dois somos bastante honestos e gostamos de partilhar bastante, mas para mim não tem lógica, eu quando partilho, partilho tudo aquilo que eu faço, não estou aqui a esconder nada. E isto por um princípio muito simples que eu tenho, porque se os outros melhorarem com a minha partilha, também me vão obrigar a mim a crescer. O que eu preciso é que me ponham problemas. Eu adoro encontrar soluções, então ponham problemas. Eu não tenho essa... Eu acho que sou boa pessoa. Já fui dispensado de uma seleção... Fica aqui a todas as abundantes. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sou boa pessoa. Já fui, e até te faço uma inconfidência, já fui dispensado de uma seleção nacional portuguesa por ser demasiado simpático. Portanto, devo ser boa pessoa e espero manter isso até o dia em que morrer. Portanto, tudo aquilo que eu estudo e tudo aquilo que eu pesquiso, é pá, sou completamente, tenho as portas completamente abertas a todas as pessoas que queiram falar comigo e que uma curiosidade em partilhar com eles, porque a partir do que é que vai permitir, permite que os outros levantem questões, que uns concordem, que uns não concordem, mas cria esta discussão e a discussão é a melhor coisa que pode haver nesta... Claro, cria conhecimento, cria dúvidas e eu gosto que me criem essas dúvidas porque assim obriga-me ainda a estudar mais, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Claro que sim. Eu fiz-te a pergunta. Obviamente quando eu faço aqui perguntas não estou à procura de respostas para mim, às vezes aproveito-as, estou à procura de respostas para o público e de facto a partilha para mim também tem de ser uma coisa absoluta, caso contrário, se cada um vai começar a esconder os seus truques que tem na manga, nunca será uma partilha, será sempre uma coisa viciada e isso já temos nós muito, mas eu acredito que essa mentalidade está a mudar e digo-te que no dia anterior ao dia em que estamos a gravar esta conversa estive a falar com o Luíque, com quem tu já falaste também do Covid, falar de Hockey Patins e a conclusão que eu... fica com uma conclusão no final, senti, epá, falei demais, falei demais sobre o parede e depois até pedi ajuda ao nosso amigo Bernardo Santos para me esclarecer e mandei-lhe a gravação para perceber se tinha realmente falado demais, mas eventualmente falei, mas não, é como tu dizes, não estou preocupado com aquilo que se vai pensar ou com aquilo que se vai tirar daí. Segundo, no Zé Gaspar, Tiago, este parece-me mais engraçado porque é uma pergunta que tem circulado também em muitos fóruns. Existe ou não uma correlação entre ex-guarda-redes e bons treinadores? Porque a verdade é que há muitos guarda-redes que dão treinadores e há muitos guarda-redes que dão treinadores com sucesso. Eu tenho dado este exemplo quando falo sobre isto, o atual campeão europeu, por exemplo, o Paulo Freitas era um guarda-redes de Hockey Patins e há outros, posso procurar aqui, o teu nome, o nome do Vitor Silva, o Franklin Pais, obviamente, se calhar o nome mais que atesta mais esta teoria. Achas ou não tu que és uma pessoa extremamente científica, que está habituada a tentar correlacionar duas variáveis que podem ser ou não independentes, são variáveis independentes estas duas ou não? Acho que não tem nada a ver. Acho que não tem nada a ver. Eu acho que isto de ser treinador tem a ver com uma paixão pelo treino e não tem nada a ver se foste guarda-redes, se foste avançado, se foste o que foste, ok? Tem a ver com uma paixão, uma paixão simples. Eu já sou treinador, eu acho que a primeira vez que treinei já foi, comecei como treinador foi há 20 anos atrás, ok? Já sou treinador há muitos anos, de uma forma intermitente, mas sempre tive uma paixão enorme pelo treino, pela análise do jogo, por estudar e perceber o jogo, o porquê das coisas, não tem nada a ver com a posição. Claro, eu sei que alguns poderão dizer, ah, mas o guarda-redes está numa posição favorável, pode ler o jogo de maneira diferente, tem a ver com a personalidade de cada um. Ele pode ver o jogo, ele pode ver o jogo, ler o jogo às vezes é mais difícil. Ler o jogo é que... Eu posso dizer que muitas das coisas que eu defendia de forma incondicional enquanto guarda-redes, hoje em dia tenho uma opinião contrária. Portanto, isto foi uma paixão. Eu digo de uma forma muito simples. Eu desde miúdo, desde como lembro, ainda na altura jogava a Spectrum, era o Spectrum que jogava. Eu não jogava aos jogos de ação, eu jogava aos jogos em que eu podia ser treinador. Já sou velhinho, já sou velhinho, já tenho uns aninhos em cima. Eu jogava aos jogos estratégia. Os jogos estratégia eram aqueles que me fascinavam mais. E como o meu irmão estávamos sempre, constantemente, e eu desafiava sempre a fazer jogos estratégia, porque era isso que nós gostávamos, desde pequeno. Portanto, isto acabou. Ser hoje treinador foi um seguimento natural da minha carreira. Eu posso dizer que já, a meio da carreira, eu já pensava em ser treinador, em estudar para ser treinador. Quando fui para a Espanha, aí se calhar foi quando me incentivaram mais a seguir essa carreira. E hoje estou a trilhar um novo caminho, que a mim está a dar um gozo enorme, mesmo com os altos e baixos naturais na carreira. Mas voltando à questão inicial, aqui não há corregulação. Acho que é mesmo. São variáveis. Então, antes de entrarmos aqui na parte mais técnica, em que eu aproveito já para te dizer que vou esmiuçar muito o teu trabalho. Portanto, faz um bom enquecimento agora a seguir, se faz favor. Não quero partilhar. Vais querer, vais querer. Eu gostava que partilhasses aqui, antes da parte mais técnica, uma história que eu acho que é engraçada, e que se calhar define um bocadinho essa tua paixão pelo Hockey Patins. Que é a história em que, no ano passado, numa quarta-feira, nós os dois estávamos ao telefone. Estávamos a falar, já não sei bem sobre o quê. Tu e o filme sempre, estávamos a falar de tudo. Exatamente, tivemos uma hora e tal ao telefone. E há uma altura em que eu te digo assim, Tiago, eu continuava esta conversa, mas tenho um avião para apanhar daqui a duas ou três horas. Com o meu adjunto, com o Bernardo Santos, pá, porque vamos para a Barcelona ver o Mundial. Portanto, tenho mesmo de desligar. E passo a bola para ti. Eu já andava com vontade lá e não tinha era companhia, não é? E não tinha uma forma de convencer a minha mulher a dizer, olha, vou até a Barcelona. Não é que ela me impedisse, que felizmente não é por aí, mas tinha que arranjar-me um argumento para o Reiro para abordar. E quando tu disseste aquilo, pronto, soltou logo aqui na minha cabeça. Eu, olha, tenho de dizer, pá, já tenho companhia. Eu não sou uma pessoa que gosta de viajar sozinho, que gosta de ir para o sítio sozinho. Gosto de ter companhia, pelo menos, para poder conversar e discutir as coisas que vão acontecendo. Fui ter com a minha mulher ao trabalho dela, que tinha que ir buscar os miúdos e disse, pá, estou a pensar ir para a Barcelona ver o Mundial. E ela disse, vai, foi preciso de mais tarde. Comprei logo o guieta, fiz a mão e fui mandar. Pronto, vim embora e arranjei lá um alojamento espetacular num quarto onde estavam mais 10 ou 12 pessoas, que eu não conseguia dormir. Foi lindo, foi lindo. Na primeira noite dormi, se calhar, meia hora, com o calor do caraças, mas foi uma experiência espetacular e divertimos-nos bastante e fizemos muitos aquecimentos, que foi a parte importante. Era aí, era aí, foi isso, cara. É que tu cometeste uma proeza, que foi, ainda chegaste a Barcelona antes de nós, ainda conseguiste um voo que aterrou em Barcelona antes do nosso, e ainda hoje... São os meus contatos, são muito fortes. São os meus contatos, são muito fortes nos contatos. E eu acho que ainda hoje deves estar chateado comigo e com o Bernardo Santos, porque tu querias constantemente entrar no pavilhão, no Palau a Blaugrana, uma hora e meia antes, que era para ver, para sentir ali o pré-jogo, ver os aquecimentos, e dizias isso constantemente e nós nunca te deixámos. Vocês já obrigaram-me a fazer outro tipo de aquecimento. Eu queria fazer um aquecimento, a real queria ver como é que eles aquecem, como é que... Sabes que eu gosto muito de ver a parte, essa parte do jogo, porque... Consegues logo começar a tirar ideias de quais são os jogadores que vão estar melhor, que estão com melhores feelings, e gosto de ver, gosto... Eu, por exemplo, eu vou-te dar um exemplo de um jogador que a mim me dava um prazer enorme vê-lo aquecer, que era o Marco Alvo. O Marco Alvo, metade do aquecimento com bola, e até te vou dar dois exemplos, que é um que eu costumo também dar, foi uma honra ter jogado contra ele, que é o Henrique Mariotti. Mas o Marco Alvo tem uma pormenor incrível, que é, ele, se for preciso, para de fazer o aquecimento, finge que está a alongar, só para ver como é que o guarda-redes adversário se coloca, defende. Isso aí acho que marca a diferença entre os bons e os muito bons. E outro era o Henrique Mariotti. O Henrique Mariotti foi de jogadores que mais, por exemplo, deu a ver a aquecer. Porquê? Toda a gente se lembra do Henrique Mariotti com um remate fortíssimo, extremamente colocado. E recordo-me de um jogo qualquer, não sei em que equipa é que ele estava, que foi a fazer a Fanzers, e eu fiquei a observar o aquecer, já era um jogador que eu respeitava bastante, e ele escolhia a trajetória que eu fazia novamente, neste caso até foi o remate, o remate pelo corredor direito, rematou muito devagar. Só colocar a bola, e ele, ó, pum, o vértice. A seguir fez a mesma coisa, já com um bocadinho mais força. E foi aumentando, de uma forma progressiva, a força no remate. E a verdade é que a bola ia sempre colocada lá, batia sempre posto e entrava, posto e entrava, sempre no ano. E aquilo deu-me um certo prazer, porque depois ele chegou ao jogo e fez aquilo com a máxima da força dele, e a bola foi lá. Bateu no posto e entrou. E depois, a seguir, pôs-se no penalti a treinar. Aquilo que nós sabíamos que ele ia fazer, ele não teve problema, é tal partilha, ele não teve problema de... Já-te aconteceu estares numa... Já-te aconteceu teres informação privilegiada antes de um jogo que te fez ganhar o jogo. Foi contra mim, porque eu fui a Anjinha falar contigo e dei-te a informação que depois me custou muito caro. E ganhei a rasga para a seguir da conversa e depois fiquei todo satisfeito no final da conversa. Exatamente. Mas perguntava-te eu, já-te aconteceu em pleno aquecimento estares a olhar para a equipa adversária e teres algum tipo de input que não tinhas tido na preparação do jogo e que foi influente depois no jogo? Sim, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. E posso-te dar como exemplo esta temporada. Esta temporada na terceira divisão. Ver... Nós temos menos informação. Na terceira divisão há muito pouca informação. E ainda para mais, estando a trabalhar sozinho, por vezes não dedicas o tempo que era necessário para pesquisar essa informação. E às vezes só olhando para o guarda-redes e ver como é que ele se coloca, como é que ele se movimenta. O próprio aquecimento. Então, para quem treina e quem joga na terceira divisão sabe... É tu que dás o teu aquecimento. Portanto, estás a dar no aquecimento e a olhar para o outro lado ao mesmo tempo. Percevar, sim. E quem anda nestas divisões sabe que muitas das vezes as equipas têm pouco tempo para treinar e aproveitam o aquecimento do jogo para fazer algumas das dinâmicas que querem que aconteça no jogo. E agora até te faço um à par. É assim que devia ser feito o aquecimento. Nós não devíamos ter um aquecimento de estandarte. O nosso aquecimento, especialmente quando envolve a bola, deve ter alguma das movimentações, algum dos princípios que queremos que aconteça no jogo. e às vezes eu presto atenção a ver quais são as movimentações que os treinadores pedem para fazer ali para antecipar alguma das ações que eles possam fazer. E posso dar o exemplo, por exemplo, o jogo que ganhámos 8-1 em Oliveira do Hospital, 8, desculpa, 8-0 em Oliveira do Hospital. Tudo aquilo que o treinador, que o Diogo fez no aquecimento, aconteceu no jogo. E eu tinha muito pouca informação, peguei no aquecimento deles, expliquei aos jogadores o que é que eles tiveram a fazer e conseguimos antecipar potenciais de perigo, situações de perigo. Portanto, eu aproveito, tento observar com alguma atenção os aquecimentos. Olha, fica aqui prometido que da próxima vez que estejamos juntos num campeonato do Mundial da Europa, sempre que tu disseres quero ir ver o aquecimento, eu não vou oferecer resistência e vamos ver porque eu gostei dos nossos aquecimentos, pai. Fica aqui um abraço para o Bernardo Santos e para o Simão Clemente que foram também dois companheiros que estiveram connosco no Campeonato do Mundo de Barcelona, foram cinco dias fantásticos e porque não também para o António Mendoza do Alérez e para o Frederico Mascaranhas do Benfica que também chegaram a fazer parte do nosso grupo. Tiago, muito rapidamente não quer perder muito tempo com a questão do Covid-19 mas não resisto a fazer-te duas perguntas. A primeira tem a ver com a solução desportiva e não quero que esta conversa pareça arrogante no sentido de estarem aqui dois treinadores preocupados com a questão desportiva quando acima da questão desportiva existem mil coisas que podem influenciar o regresso a hora dos campeonatos e em que moldes é que regressam mas não resisto a perguntar-te que opinião é que tens sobre isto partindo do pressuposto que já não voltam os campeonatos e portanto que a época 2019-2020 terminou só dia 18 de maio é que a Federação vai tomar essa decisão mas na minha perspetiva sinceramente acho que é uma questão de tempo até tomarmos essa decisão em conjunto até pelo que tenho ouvido das reuniões dos clubes da 2ª Divisão havendo essa interrupção definitiva que solução é que gostavas de deixar aqui em cima da mesa para a Federação? Eu já pensei em mil e uma soluções inicialmente até achei interessante se calhar fazer o campeonato em dois anos mas recordei-me de um desporto que eu sou particular fã que é o ciclismo e se tu reparares no ciclismo se por acaso uma etapa acontecer alguma adversidade não prevista pelo regulamento ou seja uma chuva intensa e a etapa é terminar a descer uma derrocada como aconteceu no ano passado na volta à França ou na volta à Itália não sei não sei agora precisar a etapa termina termina numa meta anterior encurta-se a etapa e termina a classificação como tiver quando nós optamos por um campeonato regular penso que se foram regulares até ali aconteceu uma situação excepcional e penso que os campeonatos sem acabar com a classificação que tiveram ainda para mais porque já passámos metade do campeonato já fizemos metade do campeonato atenção que eu sou eu conheço muitas regras mas há algumas regras que eu tenho algumas dúvidas e acho que tu aí até me podes usar e já me aconteceu algumas vezes se nós estivéssemos a jogar parede termas se a 10 minutos do final não houvesse condições para jogar e não houvesse entendimento entre os clubes o árbitro podia dar para terminar o jogo e o jogo ficava com o resultado que estava aí depende aí o conselho de disciplina vai ter uma palavra a dizer e vai depender sempre do motivo real que levou a que o jogo fosse interrompido imagina que faltou a luz mas faltou a luz e comprova-se que o Termas não pagou a conta da luz um exemplo básico e um bocado parvo o Termas perde o jogo aqui até uma invasão de campo aqui até uma invasão de campo nós fomos invadidos por um vírus não, não nós fomos invadidos por um vírus então estamos a falar de uma situação ainda mais drástica uma invasão de campo em que a responsabilidade não é de ninguém mas novamente a equipa da casa é que acaba de ser responsável eu não vejo para já e só fazer esta parte eu não gostaria de estar na pele de quem tem que decidir não é fácil e admiro muito o trabalho das pessoas que estão na federação porque não é uma decisão fácil porque vai haver sempre pessoas que vão concordar e vai haver sempre pessoas que vão ficar dedicadas deixa-me complementar dizendo que os documentos que têm chegado aos clubes estão extremamente bem elaborados têm cenários que nunca mais acabam precisamente para os clubes poderem tomar um partido e tomar uma decisão e acredito que a federação de patinagem está a dar o exemplo no sentido de não se precipitar porque enfim podemos dizer há pouco eu próprio disse que achava que isto já acabou e portanto é uma questão de tempo mas a verdade é que isso a federação pode esperar até o dia 18 de maio porque não esperar porque não esperar e só tomar a decisão nessa altura então para concluir Tiago entre o grupo das pessoas que acha que os jogos que já foram disputados até ao momento são os mais importantes e aqueles que acham que o mais importante é que ainda não foram disputados todos os jogos tu escolhes o primeiro grupo portanto os que já foram disputados até ao momento são os mais importantes eu explico porquê por exemplo em relação ao campeonato italiano campeonato italiano o campeão é decidido num playoff logo se não há condições para disputar o playoff aceito que o campeonato seja anulado nós não é um campeonato regulado e isto é uma situação que não tem a única comparação que nós temos com isto foram as grandes guerras a segunda grande guerra mundial ok portanto aconteceu esta situação se não não tinha lógica nós temos um campeonato regular chegávamos só ao final e fazíamos as contas não havia classificação as pessoas iam sumando as vitórias e chegava ao final olha eu tive mais vitórias do que tu ou tive mais pontos e estava feito só no final é que se faziam as contas nós temos uma classificação desde a primeira jornada desde a primeira jornada que os clubes são colocados por ordem consoante os pontos que têm logo na minha ótica e vale o que vale na minha ótica e vale o que vale porque infelizmente não tenho que tomar essas decisões eu por mim acabava o campeonato como está e em setembro começámos um novo campeonato sabendo que e vamos é uma discussão muito particular os dados científicos os famosos os famosos dados científicos indicam-nos e tendo como comparação a gripe espanhola em 1918 que em outubro provavelmente ou novembro poderemos ter uma segunda vaga do Covid-19 sim mas acredito que também é uma situação que neste momento estar a decidir com base nisso não sei se é o melhor temos é de estar preparados para isso e se calhar aproveitar o momento para regulamentar já de uma vez para não haver esta discussão uma próxima paragem originada pelo Covid-19 ou por outra gripe qualquer já estar regulamentado o que é que acontece portanto se o campeonato não puder ser concluído por motivos de força maior digamos assim a classificação é da data ou não é o que é que acontece que é para os clubes já saberem e não haver esse tipo de discussões deixa-me ser um pouco teimoso aqui em relação a este assunto porque eu acredito que na terceira divisão há um problema muito maior que é e na terceira divisão sul onde eu estou com o parede B o problema resume-se ali a dois clubes que é o Marítimo e o Vila Franquense mas na zona centro onde tu estás permite-me uma expressão é o pagode total porque existe uma diferença muito grande nos jogos que as equipas já realizaram como é que como é que se resolve isso? isso é muito simples para já eu vou-te fazer aqui um à par que eu acho que é uma é uma história até engraçada e para as pessoas pensarem um bocadinho pessoas as comandam da mesma maneira que elogiei a cada federação agora tenho que tenho também dar o meu ponto de vista e neste caso não é favorável o Marítimo o Marítimo dos Açores é uma equipa como tu sabes sempre difícil de vencer ainda por mais em casa com uma equipa extremamente competitiva muito bem orientada pelo Júlio se nós e tu tens essa noção estamos 4, 5 equipas a lutar pela subida sendo que a Académica da Feira está está em primeiro destacada depois em melhor depois eu o Termas e o Cucujãs já 2, 3 pontos de diferença e depois vem o Marítimo se nós chegarmos à última jornada empatados o que é que os regulamentos dizem? Temos que chegar todos à mesma hora correto? no mesmo dia à mesma hora só que o Marítimo já jogou a última jornada jogou a última jornada? no primeiro fim de semana ou no segundo não foi? foi antes da primeira jornada eles já tinham jogado a última é daquelas coisas eu costumo meia brincar meia sério costumo dizer bem-vindo a Portugal porque isto só nós portugueses é que nos lembrávamos fazer eu percebo o objetivo a frase de já tinha jogado a última jornada antes da primeira é qualquer coisa delícia é fato claro eles já acabaram eles acabaram o campeonato antes mesmo de começar mas pronto eu acho que aí a solução é muito simples é os jogos que eles fizeram além daquela data não contam acho que é a lógica simples e seria porque não tem aí não teria lógica o termos ter 17 jogos o marítimo ter 20 ou 21 jogos mas já com jogos adiantados ou seja todos esses jogos a mais que eles têm não podem contar para a classificação isto eu acho que é uma questão de senso comum aí nem acredito nem acredito que a federação alguma vez não pensasse nesta possibilidade mais uma vez volto a dizer são pessoas extremamente competentes em aquilo que fazem e tenho certeza que têm isso em consideração eu até posso falar no final dos campeonatos antecipados porque eu até sou um dos mais prejudicados porque recebo os candidatos todos em casa e estou só a 3 pontos do segundo lugar portanto o termo se o campeonato acabar hoje está extremamente prejudicado porque tem todas as possibilidades de lutar não vou dizer de subir mas de lutar pela subida de visão Tiago se os campeonatos ainda regressarem tu que és alguém que eu considero se calhar pelo menos do meu conhecimento a pessoa mais forte que eu conheço a planear e a colocar metodologias eficazes no treino com que planeamento com que preocupações com que intenção com que foco onde é que se investe a maior parte do tempo e a maior parte do treino naqueles tais 15 dias que se vão dar para regressar à competição não vou eu gostava é uma boa pergunta eu gostava de ter uma boa resposta gostava de ter uma boa resposta o que é que nós eu ainda hoje estava como sabes eu levanto-me cedo para conseguir trabalhar alguma coisa e ainda hoje estive a ver o meu planeamento aquilo que eu tinha estruturado e o que é que está a acontecer na realidade e a verdade é que nós já vamos quase com penso que agora não tenho cor 6 ou 7 semanas sem competir ok tivemos sempre a treinar temos reuniões onde fazemos nós temos neste momento 3 treinos por semana 3 treinos físicos não são treinos patins eu ao final de um mês e meio ou dois meses sem patinar sem tocar na bola e stick qual será a primeira prioridade técnica ok temos que voltar outra vez a ter boas sensações da bola no stick porque os jogadores vão querer chegar e vão querer fazer precisamente as coisas que faziam antes vão querer fazer as picadinhas as fintas e as coisas não vão sair como é normal então o primeiro o primeiro aspecto terá que ter o primeiro aspecto isto não eu como treino só 3 vezes por semana eu não posso pôr aqui por ordem não posso pôr a primeira técnica depois o trabalho físico depois o trabalho tático se calhar nestas circunstâncias se calhar poderia-se abrir uma sessão e a haver essa hipótese treinarias mais do que 3 vezes ou também achas que não é adequado nesse exagero sim claro claro se for possível eu e tu não estiveste nesse dia estava quando na Tortulinha que teve o Carlos Gil connosco uma coisa que ele dizia era quando temos a oportunidade de treinar muitas vezes mas tem que aproveitar eu adoro treino eu gosto de treinar e se puder treinar e os meus jogadores nisso são excepcionais estão sempre dispostos para o treino se eu puder treinar nessas 3 semanas ou 4 semanas antes da competição todos os dias se eles tiverem essa disponibilidade por mim encantado da vida mas sabemos que ao nível no que nós trabalhamos não é fácil tem as vidas deles não são profissionais de hockey tem o trabalho tem jogadores às vezes que trabalham 12 horas antes de treinar e como sabes sou muito exigente em termos de treino não vou conseguir fazer isso provavelmente conseguirei mas voltando então à parte da prioridade portanto fazer os jogadores recuperar a sensibilidade dar-lhes boas sensações com a bola e com o stick como é que e a parte física e a parte física onde é que acaba aí de facto estás a ir ao ponto onde foi por exemplo salvo erro o Paulo Freitas onde é que acaba aí a recuperação das rotinas coletivas e o jogo formal tem espaço o jogo formal claro que tem espaço como é que tu ganhas forma eu tu já me ouviste falar nisso algumas vezes eu 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 perdoo-me e tu já me conheces já há bastante tempo eu gosto muito de no meu discurso dar exemplos práticos para ser mais mais visível as situações tu já reparaste tu treinas bem ok tens um preparador físico mas provavelmente um jogador teu se vier a treinar comigo vai sentir dificuldades na intensidade do meu treino e a mesma coisa um jogador meu aí para a tua equipa vai ter dificuldades porquê? porque as exigências físicas têm que ser adaptadas ao modelo e à ideia de jogo que cada um tem e por isso é que tu vês muitas vezes e se calhar o melhor exemplo até no futebol jogadores assaltarem de um clube para o outro a meio da época e nós ficamos a olhar para eles e dizemos então mas o cara não consegue correr então ele no clube X corria tantos quilómetros e agora no clube Y não corre porque só a mudança de conceitos e de princípios de jogo a intensidade as diferentes intensidades de treino as diferentes intensidades de jogo vão obrigam o jogador a ter uma adaptação repara repara a quantidade de jogadores que vem de de clubes pequenos de clubes pequenos se calhar não é não queria entrar por esse caminho mas imagina esta situação tu treinas quatro vezes por semana correto? correto se um jogador teu for por exemplo tiver a sorte e treinar vou dar o exemplo da minha época para um liceu treinava às vezes sete, oito, nove vezes por semana vai ter muitas dificuldades vai ter muitas dificuldades não é ele não trabalhava mal contigo a questão é que aumenta a carga de treino claro muda tudo completamente e por isso é que tu vês e eu senti isso na pele apareceram-me lesões que eu nunca tinha tido na vida e eu sempre trabalhei trabalhei bem eu tive bons treinadores tive o Tom Eves tive o Franklin em termos de intensidade em que tínhamos treinos extremamente intensos agora quando cheguei ali aumentei a carga de treino tive alguma dificuldade o que é que se pode adaptar aí nós temos que integrar os atletas de forma progressiva eu não posso chegar agora à minha primeira semana de treinos e querer que eles façam aquilo que eu tinha programado para esta altura da época não consigo arrisco-me de ter ilusões eu tenho que outra vez começar de uma forma progressiva a prepará-los para aquilo que é competição se calhar dar agora voltar outra vez a fazer um trabalho um trabalho de força voltar a trabalhar a pôr outra vez umas sabatilhas e pô-los a correr um pouco para ganhar alguma resistência aeróbica e só trabalhar trabalhar na pista eles vão querer trabalhar na pista e depois há formas de nós conseguirmos que eles ganhem a forma em cima dos patins do ponto de vista psicológico Tiago que preocupações é que achas que deve haver obviamente cada indivíduo é um só indivíduo e portanto não há outra igual mas do ponto de vista geral sem pensar se calhar só nos teus atletas o que é que de uma forma geral pensas que deve ser um bom cuidado em termos psicológicos para o regresso ao treino após esta situação eu acho que o perigo maior vai ser a vontade com que os jogadores vão chegar ok eles vão estar todos com fome de bola e às vezes se calhar vão exagerar um pouco naquilo que serão serão as caras que nós nós vamos pedir aos atletas que eles vão querer bola, bola, bola e tu vais sentir isso na pele e outros treinadores vão sentir que eles vão pedir é bola ou meio nós queremos é bola ou meio que é o normal do jogador é jogar quando é que eu jogo? é quando é que eu jogo? nós acho que somos a única modalidade pelo menos assim daquelas que eu vou acompanhando com maior frequência haver treinos em que tem que haver sempre jogo se não houver jogo grande parte dos jogadores ficam é pá, isto não foi treino mas não há jogo então eu quero é jogar eu quero é jogar eu recordo-me isto mais uma vez é um exemplo que eu vou dar no Marinhense fazia muitos jogos muitos jogos reduzidos muitos jogos condicionados mas se não fizesse jogo formal na viagem o Filipe faz chatear uma cabeça ah pá nós jogamos pouco eu cheguei ao ponto de lhe mostrar olha nós de quatro treinos por semana de seis horas de treino fizemos quatro horas de jogo seja jogo reduzido seja jogo formal seja jogo condicionado por isso não me digas se não jogámos ah mas dois contra dois não é jogo três contra três não é jogo pronto são formas de encarar por isso é que nós somos treinadores e eles somos jogadores dozear dozear a fome a fome de bola com que os jogadores virão olha há exemplo de um jogador ainda que está em e eu na altura não percebia nada disto um jogador que ainda está no ativo e é capitão de uma equipa grande com quem eu tive a sorte de jogar que um ano chegou ao clube e estava gordo estava pesado e andava desmotivado porque tudo aquilo que ele fazia normalmente fazia esse ano não conseguia e na altura eu tive a clarividência até de dizer que pá começa com os processos simples faz aquelas coisas que te vão dar confiança não consegues agora fazer uma picadinha ou não consegues fazer um ganho contra ganho faz só um ganho não consegues não consegues passar no meio de dois passa e corta simplifica o processo quanto mais simplificares o processo vais ganhando confiança ganhando confiança a partir daí já vais ter mais a vontade para complicar as coisas e ele acabou nessa altura acabou de fazer uma época fantástica e depois ainda deu o salto lá para fora Tiago tu és um treinador peculiar em vários aspectos e este é mais um que eu não sei se já pensaste que é nos últimos três anos tu passaste pelas três divisões que existem passaste pela primeira pela segunda e pela terceira portanto eu acho que não há ninguém melhor do que tu para responder tirando a qualidade dos jogadores e tirando portanto a divisão normal que existe das equipas com base no seu valor o que é que separa uma divisão de outra ou das outras há tanta coisa há tanta coisa que se para eu é verdade que eu passei passei pelas três mas numa passei com com uma equipa como é que eu como é que eu ia dizer com uma equipa que numa divisão era candidato à subida na outra divisão era candidato à descida ou seja praticamente os mesmos jogadores mudando mudando o cenário não é não eram muito bons os outros eram muito maus entre aspas não era aí o caso portanto eu não consegui não consegui ter a perceção real do que é treinar uma equipa digamos de primeira divisão isto mais um à parte a primeira palestra da época eu disse-lhes nós não somos uma equipa de primeira nós temos um ano para provar que somos uma equipa de primeira divisão infelizmente não conseguimos provar mas há muitas diferenças logo a intensidade de jogo logo só o facto como é que tu consegues acompanhar a intensidade tem a ver com a qualidade de treino e dos jogadores também também isto tu vais ouvir isto muitas vezes ao longo da tua vida que nos clubes grandes há jogos há treinos que são bem mais intensos do que os jogos e é verdade e é verdade eu dou-te o exemplo do tempo que eu passei no Porto e no tempo que eu passei no Liceu nós ganhámos muitas vezes os jogos pela intensidade que nós tínhamos no treino eu recordo-me no Porto das vezes a primeira parte o jogo estava 0-0 1-0 e nós ou até a perder mas na segunda parte reventámos com as equipas porque os nossos imagina o que é tu estás eu fiz esse exercício no outro dia imagina o que é tu teres de um lado Ed Boz Felipe Santos Reinaldo Ventura Pedro Gil e Manuel Garcia de equipa de todos do outro lado Ricardo Figueira Pedro Moreira Caio são duas equipas praticamente qualquer uma delas podia lutar pelos lugares primeiros da classificação isso faz diferença tu aumentando a competitividade do treino aumentas também a qualidade e a intensidade dos jogadores portanto logo aí logo aí tens logo aí já 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 melhoras bastante aquilo que vai ser o teu rendimento no jogo e eu para mais e eu acho e tu sabes disso o Marinhense teve um processo processo muito complicado o Marinhense pouca gente sabe sabes tu se calhar sabes a minha equipa técnica a grande equipa técnica que eu tinha no Marinhense com o Telmo e com o Simão sabem aquilo que nós faremos para conseguir treinar 4 contra 4 eu tinha 5 jogadores de campo eu não tinha júnior e isso para a primeira divisão com um constrangimento desse eu isto eu agora dá-me vontade de rir eu tinha que pedir ao Simão um dos meus treinadores de junto que se equipasse para poder fazer 3 contra 3 nem era 4 contra 4 3 contra 3 eu quando havia alturas que tinha que pedir ao Joy para vir o Torre Joedas treinar comigo para eu ter 4 contra 4 isto é uma coisa estamos a falar numa primeira divisão tu tens 4, 5, 6 equipas altamente profissionais ainda hoje isso acontece por exemplo com o nosso amigo também André Luís no Tigres ele este ano viu-se muitas vezes com esse problema e ele próprio teve de se equipar para poderem fazer um treino de 4 para 4 olha eu no primeiro ano de marinhense tinha para voltar a jogar não tinha guarda-redes só que esse ano foi a minha história de marinhense é uma história espetacular e eu não tenho queria lá muitas amizades mas eu quando cheguei lá eu tinha que parar o treino para ir buscar bolas eu tinha que fazer massagem servia de mecânico servia de tudo depois felizmente consegui construir uma equipa conseguir buscar o Telmo que foi uma ajuda preciosa e ainda hoje é uma ajuda preciosa nas discussões constantes que nós temos que nos permitem crescer e tu já já presenciaste algumas discussões já viste que nós às vezes fazes faísca mas é essa faísca que nos faz crescer ainda bem mas foi uma coisa surreal quando eu dei por mim a pensar se calhar eu tenho que me equipar e ir para a baliza pensei não mas eu sou mecânico sou enfermeiro sou tudo e mais alguma coisa neste clube pronto foi o dia em que eu percebi que estava se calhar com funções a mais no clube mas não é um processo fácil não é um processo fácil e chegar a uma equipa da primeira visão sem ter formação que possa colmatar estas situações que vão acontecer que infelizmente acabam de lesões de castigos é muito difícil para um treinador conseguir gerir gerir esse processo ainda mais ao nível que é a primeira visão peço que sejas o mais pragmático possível nesta resposta o que é que o que é que mudavas no defeso da segunda para a primeira divisão quando subiste divisão com o maranhense o que é que mudava da segunda para a primeira divisão provavelmente não teria ficado provavelmente não teria começado sim provavelmente teria saído foi todo um processo muito complicado todo um processo eu posso dizer que não consegui contratar os jogadores que queria porque depois vim a saber mais tarde que afinal os jogadores que eu escolhia eram boicotados por outro treinador e eu apercebi-me eu posso dizer que eu só assinei uma semana antes de começar a época eram boicotados por outro treinador que dizia à direção para não ir buscar esses jogadores que tu querias eu começo o meu processo eu apresento o relatório dos jogadores que eu queria para a primeira divisão para já e tu para perceberes a mudança de paradigma do maranhense eu era condicionado ou fui condicionado e com e eu aceitei e como tal não me queixo dessa decisão que o maranhense queria apostar nos jogadores formados na marinha grande ok era esse o objetivo aí buscar jogadores teriam que ser jogadores formados na marinha grande e tínhamos algumas soluções felizmente eles agora mudaram por necessidade acabaram por mudar esse paradigma e penso que também estão a ter resultados disso nesse ano em março após o jogo penso que e além que ganhámos eu apresentei um relatório com os jogadores que contava para a próxima época em caso de subida de visão e os que não contava passou março passou abril passou maio junho nenhum desses jogadores foi contratado depois entretanto nós subimos de visão foi-me pedido um novo relatório e eu comecei a apresentar vídeos dos jogadores e eu não contrato jogadores eu não sei estufados da mesma forma eu não contrato um jogador só porque sim no sentido de epá este gajo tem umas características fantásticas não tem de haver uma matriz tem de haver para uma determinada posição ou para uma determinada tarefa tem de haver uma série de características que para ti e na tua ideia de jogo no teu modelo de jogo ele vai ter de desempenhar e se não conseguir desempenhar ou se tu entenderes que não tem potencial para vir conseguir a desempenhar não vale a pena contratá-lo é simples eu ainda vou um bocadinho mais longe do que isso eu tenho muito a ver com as interligações entre os jogadores eu por exemplo eu tinha o Filipe Vaz e o Coelho que os dois faziam três eram três porque eles conheciam-se tão bem tinham uma conectividade tão grande que os dois faziam três e eu precisava de outro jogador que tivesse o Coelho ou tivesse o Filipe Vaz continuasse a serem três e não dois ok e então às vezes vou buscar um jogador que à vista não pode ser pode até não ser tão agradável mas que eu acho que as características dele vão encaixar com o que é o jogador ou seja tu numa equipa de hockey quando tens cinco jogadores e quatro cinco jogadores a equipa é com proposta de cinco jogadores mas quatro são jogadores de campo tu com o máximo consegues ter um jogador acima dos outros no sentido uma estrela o líder da equipa ok depois precisas ter pessoas que façam brilhar esse líder que potenciam essas capacidades e eu fui apresentando alguns desses jogadores à direcção e era constantemente preocupado não presta não gostamos não queremos não isto e depois de mais tarde o vice-presidente confidenciou-me quem era a pessoa a quem ele apresentava os vídeos e quem era a pessoa que acabava por dizer sim ou não às contratações e se calhar nessa altura deveria ter deveria ter tomado uma posição diferente que era a de não continuar mas costumo tanto chegar ali e isto é o ser humano também é assim tu querias plantar tu querias plantar queria sentir o que é treinar na primeira visão e desfrutei imenso sou sincero desfrutei imenso mesmo quando levei 14 do sporting desfrutei imenso porque é aquele nível que qualquer treinador gosta de trabalhar e eu gosto de trabalhar com os melhores e gostava de um dia ter essa oportunidade porque é tão muito diferente é tão muito diferente e poder trabalhar com os jogadores que têm disposição para o treino os jogadores que queriam ainda mais dificuldades porque mais uma vez volto ao início da conversa eu gosto que me criam problemas que criam problemas no sentido de obrigar-nos a pensar em situações que provavelmente nos passaram ao lado acho que é o melhor que um treinador pode ter e na primeira visão isso acontece todos os jogadores são um peço também aqui uma resposta rápida dentro do possível a eterna discussão quem é que se adapta a quem eu tenho falado com vários treinadores neste podcast como tu sabes e já tive respostas como eu por muito que mudo de clube para clube há princípios de metodológicos e de jogo que eu não abdico seja qual for o plantel eu não abdico deles e há quem defenda uma metamorfose total e que o treinador com aquele princípio básico e até um pouco de senso comum é mais fácil mudar uma pessoa do que dez inclina-te para que lado? Tu falas em termos de ideias de jogo não é? Ideias de jogo e mesmo até pode acontecer algum tipo de metodologia que tu tenhas habitualmente que achas que não vai resultar com este plantel por ser um plantel que não goste de determinado tipo de exercícios enfim já estou aqui a divagar um bocadinho mas pode não ser só com a questão do jogo e com a questão do jogo eu em termos daquilo que é modelo de jogo eu já experimentei de várias formas eu comecei inicialmente o meu modelo era muito rígido e queria que os jogadores fizessem aquilo e aquilo mesmo e não fugia disso e hoje em dia baseio-me mais em princípios ok? há princípios para as pessoas perceberem quem possa não estar familiarizado com aquilo que significa um princípio de jogo creio que podemos arranjar a palavra regras regras para jogar um jogo sim pronto pode ser pode ser regras de comportamento digamos assim regras comportamentais ok? e eu agora tenho essas regras comportamentais e eu claro tenho a minha ideia tenho a minha visão daquilo que é o jogo mas deixo que o próprio jogador vá descobrindo o caminho eu penso que passa muito mais por aí e eu explico porquê eu quando cheguei ao Marinhense queria atacar em 3-1 não tinha os jogadores para atacar em 3-1 não tinha um pivô tentei adaptar um jogador não resultou e mudei para um sistema 2-2 e nós temos que a primeira coisa a primeira coisa que nós temos que fazer quando vamos especialmente para um clube novo é perceber quais são os pontos fortes e os pontos fracos daqueles jogadores e depois tentar criar um sistema se é que podemos chamar um sistema de uma metodologia digamos assim que vá de encontrar aquilo que são as necessidades deles e isso vê-se com a eterna discussão do planeamento treinamos primeiro fez ou treinamos primeiro ataque primeiro temos que perceber a equipa que temos quais são as limitações dele agora eu sou mais defensor de hoje em dia sou mais defensor dos princípios eu sei aquilo a que quero jogar eu explico aos jogadores claramente aquilo que quero jogar indico-lhes o caminho e eles vão encontrando as soluções pelo caminho e vão se adaptando e vão às vezes até vão encontrando soluções que até são melhores do que aquelas que eu tinha previsto inicialmente com uma certa liberdade quando tu por exemplo agora passaste do Maranhense para o Termas portanto com aqueles seis, sete meses de período sabático acaba por ser uma transição da primeira divisão para a terceira divisão houve coisas das quais tu abdicaste ou simplesmente mudaste a forma como as explicas as colocas dentro do campo eu luto muito pela simplificação de processos ok eu tinha uma apresentação de preze no Maranhense que demorava se calhar meia hora a ver e eu hoje tenho seis ou sete slides do powerpoint para apresentar aos jogadores do Termas tão simples quanto isso onde só estão os princípios quando este jogador está a ocupar determinada zona onde é que o outro jogador tem que estar ou tem que aparecer e basicamente a grande diferença foi essa simplificar o processo simplificar e depois porque eu percebi às vezes eles vão ao treino não vão treinar vão ao treino percebes e se houver muita informação aquilo acaba por não entrar entra pouca coisa então eu prefiro dar pouco conteúdo mas conteúdo importante e que fique lá alguma coisa do que estar a querer fazer um modelo de jogo tipo o liceu da Coruia do Tempo do Carmo está a perceber todo espetacular e bonito a vista e as pessoas olham para aquilo e dizem é para o treinador trabalho à brava já desisti disso para passar para uma ideia mais simples em que beneficio muito mais a tomada da decisão do jogador muito bem Tiago vamos a... ah mas não é jogar por Libra não é jogar por Libra não é tipo solteiros casados não isso é impensável obviamente tem de haver o mínimo tem de haver o mínimo mesmo na terceira divisão tem de haver o mínimo e estou aqui a saltar uma série de coisas sobre a terceira divisão que queria falar contigo mas fica para outras núpcias eu sei que vais ter a tentação de dar explicações grandes sobre as coisas que vêm agora a seguir porque obviamente é o teu mundo é o mundo do conhecimento é o mundo da faculdade da ciência e nem tudo se consegue explicar num podcast de uma hora e meia duas horas mas vou tentar apelar à tua capacidade de síntese a primeira pergunta que eu tenho para te fazer e vamos agora entrar mesmo no treino é os princípios metodológicos de treino são uma coisa científica que os treinadores querem ou não aprender e portanto são princípios que existem e ponto final ou são coisas que dizem respeito a cada um dos treinadores e eles ou o têm ou não o têm fiz-me entender fui claro eu acho que sim eu acho que percebi a tua o que é que caracteriza um treinador é a ideia que tem do jogo e a metodologia e a sua metodologia de trabalho ok há mil e uma formas de ganhar como também há mil e uma formas de perder eu posso usar a metodologia mais recente e mais mais digamos avançada em termos científicos e comprovada e não funcionar naquele clube com aqueles jogadores ok e pode chegar a um treinador que vem com uma metodologia digamos desatualizada e chega lá e resulta ok portanto aquilo que vai caracterizar sempre o treinador será a sua metodologia a sua ideia de jogo se tu prestares atenção e eu sei que tu prestas a outras modalidades no caso do futebol hoje em dia é muito raro aquele aquecimento e no hóquei também cada vez cada vez menos andar ali às voltas a correr à volta do campo e não sei o quanto o Zidane ganhou 3 ligas campeões não foi a fazer esse tipo de aquecimento os preparadores físicos punham o pessoal a correr quase 20 minutos já se sabe já se sabe hoje em dia e isto dito pelos jogadores aquilo que fez o Zinedine Zidane ter tanto sucesso ao leme do Real Madrid foi essencialmente o lado que nós hoje não vamos focar tanto que é o lado da gestão de recursos humanos muitas vezes isso muitas vezes acaba por se sobrepor no que toque à relevância que tem para a vitória a todos os princípios metodológicos e técnicos mas hoje vamos aqui direcionar-nos aqui para os princípios metodológicos como é que tu constroes a tua metodologia? Em termos físicos em termos físicos ou seja como é que tu chegas a um treino ou como é que tu preparas um treino e dizes assim eu vou fazer vou planear este treino assim e assado com estes princípios assim e assado isso é definido pelo quê? pelo perfil do treinador pelo modelo de jogo e pela ideia de jogo do treinador? Eu aquilo que fui percepcionando ao longo da minha carreira como atleta é que grande parte dos treinadores faziam aquilo que tinham feito com eles havia pouco espaço para a inovação para a criação eu por exemplo e como eu já e uma série de treinadores já tentamos fugir um pouco a essa a essa ideia eu por exemplo perco muito tempo a investigar metodologias de treino de outras modalidades para tentar pegar e adaptar aquilo que é a realidade a minha realidade que é o hockey patins e eu de uma forma muito muito simples aquilo em termos e penso que é isso também tu irias querer chegar em termos de divisão daquilo que são as tarefas semanais ok eu posso fazer um resumo daquilo que seria uma semana de treino ideal para mim com cinco dias para treinar e mais competição vamos a isso sendo que o dia zero seria o dia após a competição neste caso tradicionalmente e na primeira divisão é o domingo em que os jogadores simplesmente iriam recuperar sem treino descansar apesar que eu acho que se deve treinar após mas isso isso é outra outra questão depois de segunda-feira seria um treino de recuperação onde o treino iria ser tentar tentar replicar situações que correram menos bem no jogo ok em espaços reduzidos e em tempos curtos para eles recuperarem nas mesmas vias energéticas que usaram na competição ok depois à terça-feira estamos a faltar quatro dias para a competição um trabalho de mais força e que é a força no hockey patins remates muitos remates muitos passos muitas mudanças de direção muitos arranjos muitas acelerações ok mais uma vez iria usar espaços reduzidos ou então alguns circuitos que forçassem os atletas a fazer isso ok depois à quarta-feira seria o meu treino de resistência e de endurance onde um grande foco aquilo que são os jogos condicionados ao jogo formal ok eu posso para te dar um exemplo muito prático eu comecei a época no termos a fazer duas partes de 15 minutos e neste momento estaríamos deveríamos estar a fazer quatro partes de 13 minutos ok com jogos condicionados e jogo formal trabalhar a resistência específica da modalidade simular o mais possível aquilo que acontece no jogo à quinta-feira seria um treino mais direcionado para o trabalho de velocidade ok seja velocidade curta média ou longa com alguns exercícios sempre com bola atenção sempre com bola e há um estudo eu penso que é de um professor italiano o Tessitore no futebol em que ele fez um exercício muito giro que era pôr um atleta a correr imagina eu não recordo agora da metodologia que ele usou 20 metros sem bola tirou o tempo depois o objetivo era chegar à bola para rematar o tempo já melhorou a seguir era dois jogadores o primeiro era chegar à bola rematar a baliza e o tempo foi mais rápido ou seja e o meu princípio metodológico é mesmo esse eu crio um circuito em que dois jogadores têm que sair provavelmente de lado oposto e o objetivo é o primeiro para chegar à bola poder finalizar isto obriga-los a trabalhar em regimes máximos que é isso que eu procuro nesse dia com períodos curtos ok não períodos muito longos porque eu quando nós às vezes temos a tendência de confundir que trabalhar à velocidade eles têm que ficar cansados não eles têm que recuperar bem entre as ações para poderem dar sempre o máximo em cada em cada ação de velocidade que eles façam e por fim à sexta-feira seria aquilo que é uma ativação mais como uma componente tática mais como uma componente de situações de de bolas paradas que tem tanta influência naquilo que é o nosso jogo com alguns meguinhos umas coisas uma ativação mais geral um trabalho ligeiro de finalização um treino mais curto para depois no sábado poder poder estar preparado para a competição muito bem agora entro em cada uma dessas unidades de forma de forma geral quando tu fazes o planeamento de uma unidade de treino seja ela qual for portanto tenta agora esquecer um bocadinho o objetivo que agora explicaste para cada um dos dias como é que tu preparas como é que te preparas para a gestão do tempo que tens porque muitas vezes os treinadores têm um problema que é externo assim que tem a ver com a ocupação dos pavilhões muitas vezes há um determinado momento que se atrasa um pouco e mesmo que ele queira recuperar no momento seguinte já não consegue porque o tempo total de treino vai ser sempre o mesmo e nunca será alterado como é que preparas a gestão do tempo tendo em conta as explicações que vais ter de dar os feedbacks que tu esperas ter de dar durante o próprio exercício e às vezes que esperas interromper cada um dos momentos os conteúdos e a complexidade dos exercícios e aqui é a parte principal desta questão porque eu sei que és alguém que dá muita importância ao nível de complexidade dos exercícios e procuras a partir daí desbloquear situações como por exemplo falta de confiança ou excesso de confiança defines também a complexidade dos exercícios já estou a tirar a resposta se calhar com base naquilo que se passou no último jogo ou que esperas que venha a acontecer no jogo seguinte explica-nos um bocadinho como é que planeias a tua unidade A minha unidade de treino é muito baseada naquilo que são progressões pedagógicas começar com um processo muito simples e ir complicando ou neste caso aumentando a dificuldade e a complexidade dos exercícios quando eu falo em complexidade tem a ver com o número de ações que o jogador pode fazer vezes o número de opositores que tem ok para te dar um exemplo muito prático por exemplo o trabalho de um bloqueio lateral e depois defino claramente os feedbacks na minha unidade de treino no meu treino no meu planeamento eu tenho já os feedbacks que eu tenho que chamar a atenção por exemplo um bloqueio direto como é que eu quero que o jogador que vai fazer o bloqueio se clogue como é que eu quero que o jogador com a bola execute a ação ok e a partir desse quando é que é o momento que os dois devem arrancar em direção à baliza ou se não devem arrancar consoante o exercício que estamos a fazer e a partir daí a partir do momento em que eles estão em que eu percebo que eles conseguem compreender passo para o elemento seguinte onde aí já ponho uma oposição provavelmente se faria um bloqueio direto com dois jogadores com um defensor ok e tentar libertar em que um jogador sem bola teria que libertar para eles próprios começarem a pôr em prática aquele feedback que eu dei anteriormente agora vão colocar em prática com um jogador de oposição e vou aumentando o grau de dificuldade para o ataque colocando depois um segundo defesa e aí se calhar já ponho uma situação isto por exemplo esse um desequilíbrio lateral dois contra dois mais o guarda-rede depois já colocarei dois contra dois mas com um apoio ofensivo e assim facilmente até chegar àquilo que é o jogo condicionado e o jogo formal se achar se achar que que deva chegar deva fazer o jogo formal o que é que me aconteceu logo desde o início quando eu comecei a fazer eu programava o treino para 90 minutos e tu sabes que nós temos as limitações que temos de às vezes não podemos dar mais do que ter três treinos por semana tal limitação de pavilhão ou quatro quatro vezes por semana e quero dar muita informação e eu planeava para 90 minutos e o treino demorava-me duas horas e duas horas e pouco então cheguei à conclusão que eu tinha que planear o treino para 75 minutos porque eu faço uma coisa que é eu trabalho sempre com coronavírus ok para mim tudo é em competição e se eu tiver alguém que possa estar na mesa até faço competição entre equipas nem que seja nem que seja distribuir os coletes e os amarelos fazem por exemplo sem oposição ver quem é que marca mais vezes o gol percebes eu tenho sempre esse objetivo para eles estarem mais focados no treino procuro muito esse tipo de situações e depois há alturas em que eu consigo dar o feedback em andamento e eles percebem ou puxar um jogador e dar o feedback há alturas que eu tenho que fazer sinal à mesa para o treino completamente e vamos explicar é assim que eu basicamente trabalho e que sou chato para os jogadores deixa-me insistir um bocadinho na questão da complexidade porque eu acho que é uma questão extremamente interessante imagina que perdeste um jogo claramente foste a equipa superior dominaste ficaste de uma forma geral satisfeito com aquilo que a equipa fez e cumpriu aquilo que era a tua ideia para o jogo mas a eficácia foi desastrosa e foi muito por aí que a equipa acabou por perder o jogo como é que isso vai definir o nível de complexidade dos exercícios do micro-sicle seguinte? pode não definir em nada pode nem ser necessário tu aumentares a complexidade ou diminuires a complexidade do exercício eu vou-te dar um exemplo muito prático que aconteceu no Maranhense nós houve uma altura que acertávamos poucas vezes na baliza acertávamos poucas vezes na baliza e então o que é que nós definimos num exercício que tinha como objetivo trabalhar a força ok? era um circuito com muitas mudanças de ereção em que o primeiro jogador finalizava com o remate à baliza no corredor central e o segundo jogador que saiam dois ao mesmo tempo do mesmo lado entrava a dribular o guarda-redes definimos logo assim quem não acertar na baliza é penalizado com cinco flexões ok? e a verdade a verdade é que nós ao final de duas semanas de trabalho começámos a ver que a bola começou a ir muito mais vezes à baliza portanto eu não precisei de aumentar a complexidade eu obriguei foi a focarem-se no objetivo não só no objetivo principal de trabalho que era aquele trabalho físico mas também na parte final do exercício não chegar ali e mandar simplesmente a bola por mandar ou fazer ou às vezes que o jogador de hockey tem este problema pelo menos aos níveis que ele treina às vezes quer fazer aqui o que faz o Torre e o Jorge e o Bargalho e chegar ali e tentar melhor o guarda-redes quando às vezes um gancho deitar o guarda-redes e colocar a bola é a melhor solução e isso é bom é bom que eles treinem é claro que é se conseguirem fazer isso no jogo é excelente mas grande parte das vezes aquilo que não é grande parte das vezes aquilo que o treinador quer é o que? eficácia ok? até se eu puder lá chegar olhar para o guarda-redes ele está deitado e colocar logo a bola porque é que eu ia fazer uma picadinha mete a bola lá dentro e isso foi aquilo que foi a solução que nós encontramos não precisámos aumentar a complexidade não precisámos fazer nada a única coisa foi neste caso e o termo se calhar não é o mais indicado colocámos um castigo ok? não acertas na baliza és penalizado nós aquilo que queríamos meter na cabeça do jogador era ora bem eu tenho que acertar porque já estou cansado porque o exercício exigia exigia muito e não havia pausas e ele a seguir já tinha que estar outra vez a fazer o mesmo trabalho de força é pá não vou estar a fazer flexões vou me preocupar é meter a bola na baliza e pronto e começaram e depois isto é que é o engraçado no treino é que depois causa todos os problemas é que depois começas a perceber que eles mandam a bola para a baliza eles querem acertar na baliza era aí que ia chegar era aí que ia chegar e então aí começámos a fazer outra coisa então começámos aí aí já tínhamos o primeiro objetivo qual era o primeiro objetivo? acertar na baliza agora o nosso segundo objetivo era que eles marcassem golo então qual foi a estratégia que eu Telmo e o Simão decidimos agora cada vez que marcares golo o outro arranca contigo é penalizado com 5 flexões ou seja o gajo que imagina o primeiro remata marca um golo e o segundo já está condicionado também tem que marcar golo porque e depois e nisso os jogadores são espetaculares que era eles iam assim então mas se eu marcar golo anula as outras e eu não faz as 5 flexões dele mas dá-lhe 5 flexões também para o fazer e eles então pronto então está bem ou seja o segundo que ia já ia condicionado que o outro marcou golo já sabia que tinha que fazer 5 mas pelo menos tem que lhe dar 5 para ele fazer e às vezes eles iam tão condicionados que era já tinha que fazer 5 também não posso falhar a baliza porque não são 10 e então foram as estratégias que nós fomos adotando para aumentar a complexidade Só para concluir este assunto achas que quando há porque era se calhar que formulei mal a pergunta quando existe falta de confiança quando os jogadores por muito que tentem aquele pelionasmo que nós ouvimos muitas vezes de é pá podiam estar ali até à meia-noite e a bola não entrava e quando as equipas começam a entrar sistematicamente nesse mood achas que treinos fáceis exercícios fáceis de executar em que eles facilmente chegam à baliza facilmente fazem gol facilmente whatever o que seja ajuda a recuperar a confiança ou pode ser uma ilusão que se está a criar na cabeça dos jogadores primeira coisa e nós acho que chegámos a ter uma vez uma conversa por causa disto primeira coisa é não focarmos exclusivamente nas coisas que correram mal se nós começámos a focar sempre que eu lá chego não marco o olho já estou a passar uma mensagem errada aos meus atletas se eu for fazer análise vídeo e dizer assim constantemente estamos a cometer este erro constantemente vocês vão marcar o livro direto eu já sei que vocês vão falhar o jogador interioriza isso depois a outra questão é o jogador para ter sucesso para que as coisas comecem a entrar precisa ter conseguir executar as tarefas e ter um elevado porcentagem de sucesso nas ações se ele tem dificuldade numa ação então temos que lhe facilitar criar caminhos facilitadores e aí há uma coisa que é eu também não posso estar a entender que o exercício é fácil está a perceber o atleta tem é que perceber que está a ter sucesso daquilo não sei se estou a fazer porque se eu lhe mostrar que aquilo é muito fácil o atleta não tem que perceber que a ideia é ser fácil a ideia do treinador é que o atleta recupera a confiança de uma forma inconsciente ele tem que perceber está a ter sucesso nas ações mas também não pode perceber que eu facilitei tanto tirei o guarda-redes da baliza para ele marcar a gol por exemplo agora tire-lhe se calhar a oposição para ele chegar mais vezes à baliza com mais tempo para pensar por exemplo vamos imaginar tu queres trabalhar situações de finalização para o guarda-redes por exemplo mas tu gostas de fazer isto em competição como eu disse há bocado eu normalmente faço o exercício em que tenta ver quem é que chega primeiro se o gajo nunca vai chegar eu tenho que arranjar uma solução para que ele comece a chegar e a finalizar se calhar tira a competição se calhar digo tens o tempo que for preciso para chegar lá e finalizar claro que não faço assim faço num jogo em que condiciono por exemplo o defesa a não poder roubar a bola só ocupa o espaço estás a perceber e ele chegar mais vezes à baliza para finalizar e tentar e insistir e depois tem muito a ver também com aquilo que é o teu feedback a postura do treinador e isso foi uma coisa que eu também fui aprendendo deixa-me colocar-te a seguinte questão em relação aos jogadores porque o que eu sinto eu identifico e partilho e executo a grande maioria das coisas de formas diferentes certamente que tu tens falado nesta conversa connosco nesta conversa comigo estou um bocadinho desléxico hoje confesso e eu sou desléxico todos os dias não me preocupo somos dois e o que eu sinto muitas vezes vamos pegar neste exemplo do este jogador raramente chega primeiro à bola para conseguir finalizar portanto a partir de agora vou ter ali uma série de momentos em que o defesa não vai poder roubar-lhe a bola que é para eu conseguir puxar este atleta para cima controlar depois o que defende o que não pode roubar a bola porque os jogadores hoje em dia penso isto é uma ideia minha é uma teoria minha devido ao acesso ao conhecimento devido à partilha que existe devido à relação próxima que os treinadores têm cada vez mais com os jogadores à relação aberta até em que explicam sem problemas o que pretendem porque é que pretendem e tentam vender a sua ideia de uma forma mais fundamentada do que simplesmente ter aquela ditadura do porque sim é assim porque eu quero e chega eu acho que estamos a desenvolver os jogadores pessoas mais inteligentes pessoas mais informadas pessoas com maior espírito crítico mas ao mesmo tempo pessoas que nos podem colocar mais obstáculos em treino tu gostas de obstáculos já o disseste mas não é muito agradável tu estás constantemente em treino a levar com aquela pergunta do mas para que é que é isto? mas para que é que eu estou a fazer isto? e muitas vezes o atleta nem sequer sabe nem sequer sonha que existe ali um motivo por trás e tu também não queres estar a explicar tudo porque não tens de o fazer como é que equilibras isto? no outro dia estava a ouvir na Tortula e estava o Carlos a dizer que o treinador é como o mágico da tribo o mágico da tribo também não explica como é que faz a magia não ele chamou o o feiticeiro é o feiticeiro o feiticeiro não fala não fala com quem tem que curar nem fala com o chefe só falam entre si e às vezes isso acaba por ser um pouco o exemplo eu não tenho que explicar tudo eu tenho que explicar aqueles que são os meus princípios eu tive várias várias discussões digamos assim discussões no sentido mal da palavra com alguns jogadores que diziam ou que não acreditavam em determinado princípio então nós temos que lhe mostrar temos que lhe explicar que funciona assim às vezes às vezes tens de pegar no vídeo que é uma ferramenta fantástica chegar mostrar ao jogador olha o meu objetivo é que tu faças tenhas este comportamento ok tu conseguis fazer isto por exemplo este ano tu sabes que um dos meus princípios é o princípio da aproximação o homem sem bola poder aproximar ao portador da bola tinha um jogador que dizia que não conseguia fazer não conseguia fazer eu tive que pegar um vídeo do marinhe quando eu lá estava e mostrar-lhe como é que nós defendíamos com base nesse princípio e ele chegou ao final e disse se eles conseguem eu também vou conseguir fazer ou seja aqui o grande trabalho que eu acho que o treinador hoje em dia tem que ter é conseguir entrar na cabeça do jogador identificar os diferentes formas de pensar cada um deles que é aquilo que é mais difícil eu felizmente passei por várias fases como jogador desde titular indiscutível a dispensar do clube a suplente e consigo muitas vezes sem eles falarem consigo perceber o que é que eles estão a sentir e então é nisso que eu me baseio muitas das vezes não sei se estou a conseguir explicar percebes eu por exemplo eles têm muitas depois isto é uma à parte é uma brincadeira eu tenho quase dois metros de altura alguns deles têm medo de fazer algumas perguntas como devem entender mas normalmente quando eles perguntam é esse o caminho que eu ouvo eu tento não tento radicalizar é assim que eu quero e ponto final porque há uma coisa que eu aprendi é que muitos treinadores e não sei se tu tens essa percepção muitos treinadores sabem o que não querem que o jogador faça mas não sabem o que querem que ele faça e é um dos dilemas que eu uso na minha forma de trabalhar eu faço as coisas que acho que é o melhor não é porque ah não faças isto que não quero eu tenho sempre uma justificação eu tenho sempre o pensamento bem estruturado para lhe explicar olha eu quero que faças isto porque eu quero que aconteça isto não digo não faças isso porque sim está a perceber olha exemplo muito prático eu não sou contra que o jogador com bola ou o jogador sem bola passe nas costas do jogador com bola depende da situação depende do momento do jogo depende do local da pista mas grande parte das vezes aquilo que acontece é que o jogador que vem sem bola se passa nas costas está a trazer mais um defesa para cima do portador da bola grande parte das vezes é mais vantajoso que o jogador passe cruze entre o jogador da bola e o defensor correto? dá tempo ao portador da bola de ler o jogo quando tu passas nas costas só por passar sem um objetivo claro está a trazer um defesa quase de carrossel como se costuma dizer em alguns carrossel vai passar nas costas o que é que ele está a fazer? está a limitar as opções ao portador da bola porque vou ser pressionado por dois jogadores só posso fazer uma coisa e isto eu digo aos meus jogadores tu ao passar nas costas só estás a dizer uma coisa estás a obrigá-lo a que ele te passe a bola estás a ser egoísta ok? pronto é assim que eu tento explicar mais um exemplo muito prático o jogador pivota atrás da baliza o homem que está a defender está encostado oposto primeira regra não pode ter o stick dentro da baliza e tu vês imensos jogadores a fazer isso segunda regra se o jogador tem a bola lá atrás não pode estar passivo não pode deixar o homem jogador o jogador estar ali e levantar a cabeça nem que seja estar constantemente com o stick a pressionar a ação dele obrigá-lo obrigar o jogador que está atrás da baliza a ter que olhar para a bola e não ver o jogo porque se ele está ali parado o defensor está parado ele está a ver o jogo agora vamos à ação sem bola que é uma das grandes discussões que eu tinha e defendia completamente o contrário quando jogava o homem sai sem bola pelo lado contrário da bola o defesa olha para a bola ou olha para o jogador eu neste momento peço para ele olhar para o jogador ok porque basta ele olhar para a bola o outro é um bocadinho mais rápido já perdes a vantagem e os jogadores às vezes dizem ah mas consigo antecipar não consegues antecipar tu querias na tua cabeça consegues antecipar porque os outros têm uma ligação muito maior entre eles do que tu alguma vez terás ou seja se eles tiver se os dois jogadores forem de qualidade e se tu por momentos perderes a noção do teu jogador há ali uma fração de segundos em que ele tem vantagem sobre ti depois claro podes conseguir antecipar mas se tu acompanhar sempre o movimento do jogador conseguires fazer a tal abordagem que nós falamos de tu com o princípio da aproximação à bola em que na teoria vais ter sempre o teu adversário da bola limitado no ângulo para o qual consegue colocar a bola e consegue fazer passos esse tal homem que entra pelas costas ou está no lado oposto ao da bola a tentar fazer uma desmarcação em que vai ter vantagem se o defesa estiver a olhar para a bola é assim tão preocupante ao ponto de dares a ordem dares a ordem para que o teu jogador olhe para o homem porque eu digo-te porque é que estou a perguntar isto porque eu defendo neste caso o contrário e defendo o contrário porquê? porque se eu tiver um jogador no lado oposto ao da bola concentrado no jogador sem bola ele vai ser menos uma unidade que eu tenho para fazer uma possível ajuda uma possível dobra e no fundo só ver o golo na mesma estou a falar de coisas diferentes Pedro, nós estamos a falar de coisas diferentes eu estou a falar de uma situação muito específica que é o pivô estar atrás da baliza e sair pelo lado oposto para finalizar o segundo posto estás a perceber? é uma situação diferente e temporariamente eu defendo que o defesa deve preocupar-se primeiro com o jogador a partir do momento em que sente o contato que é a tal abordagem que nós falamos de meter a mão na cintura condicionar com o stick o stick do avançado a partir daí procurar a bola ok? eu dou muitas vezes este exemplo se tu estás a ver a bola tens de tocar no jogador nessa área se não estás a ver a bola tens de condicionar o stick ok? é assim um pouco daquilo que tu estás a dizer aí eu já defendo um conceito que eu e o Telmo fomos buscar ao básquet que é o de três quartos ok? aí é aquela que nós dizemos na gíria um olho no burro e um olho no cigano ok? procurar ver a bola para a possibilidade de fazer uma ajuda uma dobra sem perder o teu jogador de vista e mesmo uma possível antecipação porque a verdade é que se tu conseguires antecipar-te ao homem que estás a marcar sem bola se o colega dele tentar colocar a bola e tu conseguires recuperar esse passe e conseguires cobrir bem essa linha de passe nesse preciso momento em que tu recuperas a bola nesse segundo passado um segundo pode já não ser assim mas nesse preciso segundo tu estás sempre em superioridade numérica sempre porque tens um gajo eventualmente nas tuas passas mas há um erro há um erro que tanto eu como o Telmo quando estávamos na equipa técnica detectámos e tentámos coligir isso no Marinhense que é ver se eu consigo passar por palavras para que eles visualizarem que é o jogador que está a defender o homem sem bola está demasiado próximo dele está a perceber a vantagem é sempre quem toma a decisão e normalmente quem vai tomar a decisão é o jogador da equipa que está em posse de bola se eu estou demasiado próximo dele ele arranca ganha-me ali meio metro já me ganham as costas já ganham os passos e eu tenho que reagir à ação aí por isso a tal questão dos três quartos está um bocadinho mais recuada pá eu defendo aí dois metros porque mesmo que eu esteja a olhar para a bola se ele está no meu ângulo de visão eu tenho a perceção do movimento dele e consigo reagir estou-me a fazer entender se eu estiver muito próximo ele foge do meu ângulo de visão e eu já nunca mais o vejo nunca mais o consigo apanhar portanto aquilo que tu me estavas a dizer era diferente são conceitos são conceitos diferentes e isso é basicamente é aquilo estamos de acordo estamos de acordo só que eu estava a falar na outra área do campo exatamente Tiago para terminar aqui a viagem pelo teu treino como é que como é que como é que tu escolhes as condicionantes que colocas nos teus jogos condicionados em campo reduzido e como é que tu escolhes que condicionantes é que colocas no jogo formal porque eu sei que também as colocas como é que tu defines isso e que tipo de condicionantes é que colocas por exemplo tu já viste o quadro já te mostrei já te mostrei o quadro que nós temos das ações dos condicionalismos que nós colocamos às ações mas vou-te dar mais uma vez um exemplo muito prático no Marinhense nós tínhamos uma situação que era comecei a achar que a equipa agarrava-se muito à bola então em jogo formal estipulei a regra dos três toques ok os três toques no hóquei é enganar o treinador que só consegue enganá-los uma ou duas vezes porque depois há sempre aquele esperto que diz assim a bola está colada ao stick é um toque não me digas que eu dei dois toques e andam 5, 6 metros com a bola colada e então também com base naquilo que eu fui lendo e o Thelma já na altura falava muito que era jogar por tempo o compasso da música nós lemos que o Phil Jackson defendia que o jogo de basquete deve ser jogado a três tempos então nós estipulámos uma regra muito simples que é a regra dos três segundos o jogador tem três segundos neste momento nessa altura tinha três segundos para efetuar um passo ok o Phil Jackson ganhou onze onze anéis onze campeonatos como treinador e como jogador defendia que é três segundos mais ou menos três segundos para tomar uma decisão seja fazer um passo seja fazer uma desmarcação seja fazer um drible com bola nós ali limitamos ao passo porquê? porque eu acredito que todos os jogadores têm que estar em movimento eu dou este exemplo muito prático eu sempre ouvi como jogador às vezes entrava um jogador e lembro-me olha, lembro-me deste caso ele não vai levar a mal que eu uso o nome dele que ele é um craque do caraça portanto não vai levar a mal isto o Caio o Caio quando chegou ao Porto chegou na mesma altura do que eu eu ouvia muitas vezes e não percebi ao porquê o Caio não sabe jogar sem bola o Caio não sabe jogar sem bola e eu quando agora comecei a jogar a ser treinador comecei-me a perceber o que era isso há muitos jogadores que a partir do momento que a bola sai do stick deles o jogo para eles acabou não se desmarcam não fazem um bloqueio não criam uma linha de passe nada e eu testo isso o meu princípio é muito simples eu quero criar espaço eu quero explorar o espaço que crio mas para isso toda a gente tem que se mexer se eu estiver parado se eu estiver parado estou a perder uma linha de passe ok e nós no hockey não podemos jogar a bola por cima da defesa como faz o futsal temos que pôr toda a gente a criar constantemente a criar linhas de passe e então esta foi uma solução o jogador deixa de ter muito tempo para se agarrar à bola ok e os outros têm que criar rapidamente uma linha de passe se não acontece uma coisa muito simples é ao final de 3 segundos tu marcas uma falta eles perdem a bola e ficam frustrados que era o que acontecia com alguma frequência outro exemplo muito prático eu tenho um conceito que é lado forte lado fraco ok às vezes nos jogos 3 contra 3 me imito o meio campo em que eu obrigo obrigo que o jogador de um lado estejam dois jogadores imaginem 3 contra 3 e do outro lado tem que estar sempre um jogador caso contrário à falta ok e neste ano tenho um jogador que é o Marinho o Marinho que ele já sabe que vai fazer falta ele quando dá por ela já está do lado do lado forte e já lá estão 3 jogadores e eu apito e ele vai na loja cabeça fica todo muito triste mas nós rimos à brava à brava com isso e é assim que eu vou limitando e depois eu descobri descobri não descobri já está quase tudo descoberto eu aprendi isto num curso que eu fiz de análise no futebol e facilita muito o trabalho ao treinador que é por exemplo num jogo reduzido eu sei que às vezes nós temos os tais constrangimentos de pavilhão o hóquei não é o futebol o futebol tem muito mais espaço tem outras condições ok mas normalmente nós gostamos fazer temos tendência a fazer os jogos reduzidos tabela a tabela lateral ok e aquilo que eu aprendi com o futebol foi que eles usam muito quando querem quando querem com uma equipa trabalho mais o aspecto ofensivo usam muitas referências do próprio campo ou seja se eu quero fazer um jogo 3 contra 3 e quero estar preocupado por exemplo com o processo ofensivo tenho que pôr essa equipa para atacar do meio campo para a área para terem sempre aquelas referências a referência da área e são pequenos pormenores porque faz uma diferença muito grande porque depois por exemplo eu não gosto de ter muita acumulação de jogadores dentro da área se eles não tiverem a referência da área eles não vão conseguir identificar não vão conseguir perceber o espaço e depois aquilo que eu tinha a dizer também facilita o trabalho do treinador que é eu sei que aquela equipa estou mais preocupado com o processo ofensivo e sei que com a outra equipa estou mais preocupado com a recuperação de bola e com a transição e é assim que tu vais facilitando o feedback chega uma certa altura trocas de campo sabe e aí já deixaste já testes os feedbacks ofensivos a uma equipa e agora passa já essa equipa a dar os feedbacks ofensivos com aquelas referências que lá tens e é assim que eu procuro criar os tais constrangimentos na ação nos jogos reduzidos e nos jogos condicionados Tiago só para fechar este capítulo e peço-te novamente uma resposta o mais direta possível porque já estamos com 90 minutos já estamos em tempo extra mas eu não vou acabar isto sem falar tudo o que eu quero falar aliás há dias o Luís Peixoto esteve três horas e um minuto a conversar comigo portanto se calhar o objetivo agora passa a ser bater esse recorde falavas há pouco de aproximar aquele desejo tão grande que os treinadores têm de aproximar o treino à realidade do jogo como é que procuras fazer isso? Sabes nós não conseguimos replicar mesmo em termos físicos é muito complicado replicar é impossível posso usar o termo científico aquilo que é aquilo que eu tenho visto e em termos eu até partilhei há pouco tempo um trabalho desses é que não é possível não é possível basta pensar que o jogador quando entra num pavilhão naqueles segundos imediatos antes de começar um jogo já está com as frequências cardíacas no vermelho no vermelho eu vou dar o exemplo do Filipe Vaz eu costumo dar nas minhas formações eu muitas vezes eu no marinhense na última época usava uns cardiofrequencímetros e o Filipe Vaz o sistema parasimpático dele ele já estava quase com 200 pulsações antes do árbitro apitar eu no jogo nunca vou conseguir no treino nunca vou conseguir replicar isso porque ele está muito mais relaxado o ambiente de treino é muito mais relaxado agora posso é criar constrangimentos posso calhar fazer jogos em que vou conseguir aproximar essas frequências cardíacas por exemplo um contra um durante um minuto e meio ou dois minutos e meio se eu tiver o tal e é tal situação que nós aí temos que ser criativos o tal constrangimento porque mais uma vez eu volto a dizer o jogador de hockey ao contrário do que aquilo que eu vi durante muitos anos é muito esperto ok? é muito esperto imagina que tu fazes eu disse um contra um mas um exercício que eu faço a uma frequência dois contra dois ok? dois contra dois se tu trabalhas dois minutos com eles o que é que vai acontecer? vai chegar uma altura que um dos jogadores já não vai recuperar defensivamente vai ficar no meio campo ok? porque está porque às vezes o melhor guarda-rede está do lado dele e então o que faz é vou esperar que ele defenda e que me lance a bola então aí entra a tal criatividade do treinador criar um constrangimento obrigar se não recuperarem os dois e aí for golo são dois golos ou três golos e aí já consegues obrigá-los a ter que fazer as tais piscinas andar de um lado para o outro a desgastar que é aquilo que eles não querem eles chegam ao ponto ao final de minuto e meio de estarem a fazer este tipo de jogos o jogador está cansado está desgastado e então já prefere resguardar-se não vou defender eu faço faço gancho aqui com uma coisa que tu já adiantaste e que eu tinha aqui preparada para falar que tem a ver com a constante monitorização que tu fazes da frequência cardíaca e da importância que dás à tua análise do rendimento dos jogadores e qual é que é o momento do jogo mais adequado para os colocares em pista penso que também será por aqui isto também afeta a tua gestão do jogo ou se calhar a aproximação do treino ao jogo tens constantemente indicadores daquilo que são a frequência cardíaca dos teus jogadores há frequências há registros de frequência completamente diferentes de jogador para jogador de momento para momento fala-nos um bocadinho disso eu neste momento não estou a utilizar porque o material tem desgaste e algumas cintas foram-se variando e eu não tive a possibilidade financeira para as trocar mas aquilo que eu fazia no Marinhense numa primeira fase a minha preocupação era inicial foi perceber se alguns exercícios se adaptavam àquilo que eu realmente queria e esperava daquele exercício e cheguei à conclusão que havia alguns exercícios que não tinham a exigência física que eu pensava que tinham depois numa segunda fase usava como eu tinha poucos jogadores usava não para tirá-los do campo mas para os meter dentro do campo não é percebendo procurava tinha um nutricionista do clube que me comunicava quando é que eles já estavam recuperados ou com a frequência cardíaca já tinha baixado o suficiente para tentar metê-los outra vez em campo e os jogadores havia jogadores que nunca chegaram a perceber isso pensavam sempre que eu usava aquilo para tirar dentro de pista e alguns até inclusivamente não queriam usar o material mas eu usava mesmo para gostava de saber como é que eles reagiam depois também qual era o desgaste energético que eles tinham também para depois durante a semana poder gerir um pouco aquilo que era o esforço deles basicamente era esse o meu grande objetivo e depois como aquilo também permitia por exemplo nós fizemos um trabalho aqui na faculdade com o professor Amandio em que por patamares um trabalho por patamares com patins em que fomos retirando as frequências cardíacas e o lactato e o professor Amandio terminou uma frequência cardíaca que eles tinham trabalhado durante um determinado tempo e então usávamos os cardio para ver se eles conseguiam durante aquele tempo que estava estipulado o exercício andar dentro daquelas frequências cardíacas para melhorarem também a sua condição física da sua capacidade aeróbica Outro indicador ao qual tu dás muita importância e aqui tens de ter também a colaboração dos jogadores é a percepção subjetiva de esforço não é? Fala-nos um bocadinho disso Sim Pronto como tu sabes eu criei uma folha da Excel toda XPTL com os gráficos transmitidos e meia hora após o treino mando uma mensagem para o grupo onde peço a percepção de esforço dos jogadores e eles enviam utilizamos uma escala de bora que vai de 0 a 1 claro que ninguém põe o 0 mas pronto utilizo mais ao início utilicei mais ao início da época depois acabei por desistir porque comecei a perceber nunca havia jogadores que já já respondiam aquilo automaticamente era sempre 7 era sempre 6 era sempre 5 e eu então desisti porque eles não estavam não desisti tenho os dados os dados tenho os exercícios indicados e tenho os dias de treino está tudo gravado eu estava a começar a ser falaciosa a informação a informação comecei a sentir pouco indigna já comecei comecei a sentir que eles já respondiam por responder isso a mim não me interessa é tal é tal questão do jogador não ter a tal predisposição para o treino não perceber para que é que são certas e determinadas ferramentas que nós utilizamos eles não conseguem perceber o que é para o bem deles e pronto e acabei depois por ter que deixar de fazer apesar que agora que estamos em casa já lhes perguntei uma ou duas vezes para perceber como é que eles se sentiam mas pronto também com esta paragem então aí é que deixámos mesmo de utilizar quase completo foi como eu disse utilizámos agora em um ou dois treinos precisamos precisei com o trabalho sozinho muito bem em jogo e muito rapidamente como é que é o teu a tua política de gestão dos atletas já colocaste aqui em cima da mesa um indicador que te ajuda a tomar decisões que tem a ver com a medição da frequência cardíaca que outros aspectos para além daquela substituição normal de um jogador que está a ter um fraco rendimento e precisas de substituí-lo ou um jogador que tu achas que vai trazer muita coisa boa àquele momento do jogo e tu introduzes o jogador no jogo mas como é que se processa a tua tomada de decisão em jogo tendo em conta que o treinador também é afetado pela emoção por aquilo que o jogo traz e a sua tomada de decisão também é influenciada por tudo isso não é só dos jogadores Olha, eu normalmente eu traço um plano uma estratégia para o jogo e escrevo e tento identificar fazer o jogo mentalmente percebes se tenho vídeos analiso e tento fazer uma prever aquilo que poderá acontecer e os jogadores que me podem ajudar em determinados momentos já fiz já deixei em campo jogadores que estavam a ter desempenhos maus em termos ofensivos que me estavam a andar defensivamente mas não ofensivos por acreditar que ele a qualquer momento poderia ser capaz de mudar o jogo tinha capacidade para isso já utilizei também a parte física mas vou eu procurei a partir de certa altura na minha carreira como treinador procurei ser o mais frio possível desligar-me dos árbitros completamente e procurar-me isolar-me um pouco em termos mentais manter-me frio para conseguir tirar a análise conseguir analisar melhor aquilo que é o desempenho dos meus jogadores depois tem também uma componente tática se eu começo a sentir que determinado jogador não está a cumprir com aquilo que é o objetivo com as ações procuro colocar um jogador que sei que vai conseguir fazer determinadas ações que são importantes para aquele jogo basicamente é assim quando eu estava no Maranhense tinha a possibilidade de ter uma equipa técnica tinha o Telmo num patamar mais acima que lia o jogo de uma forma tinha o Simão cá em baixo que me iam dando feedbacks o trabalho já era muito mais simples só o facto do Telmo estar lá em cima a ver o jogo transmitia cá para baixo algumas informações que nós depois conseguimos corrigir às vezes aqui na terceira divisão trabalhando sozinho às vezes há coisas que nos capam penso que não serei o único a queixar disso mas basicamente tem muita componente física que eu preparo os jogadores e não gosto de fazer substituição dos primeiros 10 minutos de jogo porque eu preparo os jogadores para estarem fredos durante esses 10 minutos procuro também tirar aquele jogador que é mais influente darem um descanso nesse período a meio da primeira ou a meio da segunda parte entre os 10 primeiros minutos e os 10 minutos finais terá ali 2, 3 minutos para ele recuperar e depois entrar outra vez com força para os minutos finais para os chamados minutos importantes do jogo mas tem sempre uma componente tática e uma componente física por trás da tomada de decisão Muito bem Um sprint final da nossa conversa pergunto-te o seguinte e agora num aspecto mais estrutural num aspecto mais de organização dos clubes e da modalidade achas que a figura do coach do coach faz sentido ou seja o treinador do treinador com aquela premissa básica de o treinador treina os jogadores então quem é que treina o treinador? Concordo concordo e acho bastante importante mas nós também podemos ter essa figura na nossa equipa técnica e tu sabes o relacionamento que eu tenho com o meu irmão e muitas das vezes era ele próprio que me chamava a atenção de alguns comportamentos que tu nem te apercebes e aí isso é fundamental às vezes até mesmo as nossas posturas adotamos algumas posturas defensivas que não são aquelas mais indicadas para aquele momento e tu teres alguém que te ajude ali a como é que é dizer a corrigir e deixa-me fazer esta parte eu tenho a sorte tive a sorte ao longo da minha vida desde 42 anos que tenho dividida de ter tido grandes mestres como treinadores como pessoas e pá e tu vais-me permitir que eu faça que eu faça isto que eu sei que vais não vais levar a mal há pelo menos duas, três pessoas que eu não posso deixar de referir uma é o meu orientador professor Vasco que ao fim e ao cabo acaba por ser o meu coach sem sequer ir aos treinos e sem sequer ir aos jogos falamos muito ou isso muito aquilo que o professor Vasco tem a ensinar outra pessoa é talvez é a referência a referência máxima que eu tenho em termos de treinador que é o senhor Cargill talvez para mim o melhor treinador do mundo e do que os que eu tive e sem tipos fantásticos treinadores foi aquele que me deu mais prazer com mais prazer trabalhar e eu até posso dizer que inicialmente a nossa relação não foi muito não foi das mais favoráveis mas hoje nutrimos um grande respeito e uma grande amizade um pelo outro e depois o meu irmão o meu irmão o facto de ele ter vindo de uma realidade diferente como é o futsal permitiu-me pensar as tais discussões permitiram-me tentar sair um pouco daquilo que é a caixa daquilo que nós fomos formatados aquilo que fomos formatados no hockey coisas que que eu não via e que ele via adaptar um pouco aquilo que eram as ideias e as aprendizagens que ele trazia de uma modalidade como o futsal perceber alguns conceitos que ele trazia e foi e não te vou mentir foi excelente para o meu crescimento como treinador como ainda hoje ainda hoje discutimos muito e às vezes às vezes discussões feias mas mas crescemos os dois muito nessas discussões e nesse desenvolvimento de novas metodologias de trabalho e novos conceitos que procuramos adaptar a outros esportes e essas três pessoas tiveram um papel muito muito importante e acabei de ter muita sorte de ter essas pessoas ao meu lado Uma única pergunta sobre os escalões de formação eu há dias ouvi a entrevista do André Luiz mais uma vez trago aqui também para a conversa e ele apontava como um erro a tendência que existe hoje em dia para em alguns clubes nomeadamente os clubes que têm todos os escalões e procuram que a equipa sénior seja quase uma inspiração ou um fio condutor para os restantes escalões e ele criticava o facto de muitos treinadores de formação terem a tendência para copiar o que é feito nos séniores tu concordas que isto é um erro? Eu concordo e discordo dessa 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 afirmação do André e eu vou-te explicar muito acho que de uma forma clara que é nós temos que olhar para os séniores e perceber o porquê deles fazerem as coisas o que é que levou o processo que levou a que eles façam aquilo é como tu agora chegares ao pé de mim e dizes-me assim Tiago passa-me aí exercícios de treino eu posso passar mas tu percebes o objetivo daquilo que eu passei e às vezes o problema da formação é mesmo esse olha eu fui ver a super taça a Oliveira contra o Porto e o Marco Torra marca um golo Costas para a baliza faz uma picadinha e marca um golaço graças ao Xavi Malian eu estava ao lado do professor Vasco e disse assim olha é um golo espetacular mas estou triste porque vai haver muitos treinadores agora pedirem aos jogadores aos minutos que façam isto porque isto resulta está bem mas até chegar àquele nível o Marco Torra teve que fazer as coisas muito simples e foi todo um processo de crescimento agora o que é que eu acho que é fundamental na formação ensinar conceitos ok o jogador precisa de perceber o jogo não é eu não posso pegar num miúdo de 12 13 anos que patina há 3 ou 4 anos e que me joga se calhar num sistema 3-1 depois num sistema 2-2 até os posso pôr a jogar eles até podem jogar muito bem mas eles sabem porque é que fazem sabem qual é a vantagem sabem quais são as vantagens não é melhor nós ensinarmos o jogo ok o 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 se é bem feita ou mal feita tu vejas um jogador grande parte dos jogadores a fazer circulação 3-1 andar de tabela a tabela aquilo que nós nas gírias chamamos tirar água nós basicamente o que fazem é pôr os miúdos a dizer que tu vais para ali e metes a bola ali tens que ir para aquele lado e depois chegamos a séniores e vemos jogadores que atacam em 3-1 sem objetividade andam de uma tabela a outra uma tabela lateral a outra sem atacar o o defensor direto sem sem obrigá-lo a ter que patinar de costas sem sem os empurrar para dentro andam simplesmente a fazer uma trajetória de paralela à linha de à linha de meio campo uma defesa ou os jogadores sejam inteligentes a defender ficam ali com trocas ficam à espera que eles tomem a decisão que marquem a jogada ok aquilo que eu quero é ensinar conceitos de jogo aquilo que eu quero é que o jogador saiba fazer uma contenção não entrar ao portador da bola saber fazer uma ajuda ofensiva saber fazer uma troca e porquê fazer troca e como é que eu devo fazer troca e em que momentos é que eu posso fazer uma troca porque nem sempre uma troca é o momento certo para fazer percebes perceber há um conceito que o o meu filho mais velho andou no futebol e eu fiquei fascinado com a metodologia que eles usavam para o ensino do jogo eles faziam muitos jogos reduzidos dois contra dois nem guarda-redes tinham ok o que é que eles faziam queriam sempre superioridade numérica era dois contra dois só que a equipa que vendia um dos jogadores ia logo fechava logo a baliza e o outro é que estava a defender e o que é que eles a regra que eles criaram dividiam o campo a meio em comprimento e o jogador quando estava com a bola de um lado o outro tinha que estar com o outro no outro lado ou seja cada um em metade do campo criando o que? o conceito de lateralidade e depois o jogador vinha com a bola se viesse com a bola para aquele espaço o outro tinha que abrir no outro espaço qual é um dos problemas que eu vejo em alguns clubes na formação tu dás a bola aos miúdos e o que é que os miúdos querem? querem a bola isso é natural natural é ter a bola é ter a bola no stick o problema que eu vejo muitas vezes é que os miúdos dessas idades estão todos tu vais ver um jogo e estão todos ao lado da bola tens uma acumulação de jogadores não tens os jogadores não percebem não lhes ensinam que nós temos que criar espaço para o portador da bola ou temos que criar uma linha de passe ou temos que lhe dar espaço para ele poder decidir não põe toda a gente para cima da bola depois é giro que a bola vai para para uma tabela vão os oito jogadores para lá a bola vai para o outro lado vão os oito jogadores para lá portanto para mim o mais importante é ensinar conceitos e há um documento muito interessante que é um documento da 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 futebol para o futebol para o futebol em que eles ensinam os conceitos explicam os conceitos que devem ser ensinados às crianças desde que iniciam a jogar a jogar futebol pá eu acho que isso é fantástico percebe isso é fantástico se nós no dia em que nós tivermos ensinarmos desta forma nós vamos ter muito melhores jogadores eu acho isto é eu sei que tu não gostas desta expressão que eu vou usar é a minha opinião e a ascensão que eu tenho é que o futebol tem tantos jogadores não só por haver muita gente a jogar futebol mas porque também há muito bons treinadores na formação e a trabalhar de uma forma organizada a ensinar o jogo e os jogadores chegam a sénior e sabem fazer as coisas a pior coisa que me acontece é eu ter que em sénior ensinar a receber uma bola ensinar como fazer um bloqueio eu vejo miúdos eu vejo exercícios às vezes alguns treinos com o governo de iniciação o treinador a mandar fazer um bloqueio o miúdo coloca-se lá e ninguém sabe o porquê porque é que eu estou a fazer o bloqueio qual é o objetivo de eu fazer o bloqueio como é que eu me devo colocar percebes mais do que ensinar o ataque 3-1 o ataque 2-2 o ataque 1-2-1 1-3 é pá obrigá-los a jogar por jogadas que é outra coisa que às vezes mete confusão nas equipas jovens vamos ensinar o jogo vamos ensinar a pensar o jogo ok o hóquei é um jogo simples mas nós temos que ensinar as crianças os jovens a ler o jogo a entender os momentos do jogo e isto depois isto tem que ser uma pirâmide invertida percebes começas com poucos conceitos e à medida que vais subindo vais aumentando os conceitos vais aumentando a complexidade da informação que passas para as crianças e é aí que tem que ir mais jogo há um agora um estúdio não sei se cheguei a referir há bocado agora eu vi há uns tempos alguém a dizer ou um estúdio agora é tanta coisa que eu não às vezes esqueço em que mais jogo formal na formação quanto mais em baixo estás e à medida que foi numa apresentação de futsal mais jogo formal na formação nos escalões inferiores e à medida que vais subindo vais retirando o jogo formal deixa-lo jogar não é jogar por ali porque eles não vão jogar por ali porque nós vamos estar ali no treino e o treino vai ser direcionado para eles cobrirem venha quem vier mas nós aprendemos já com cabeçadas eu aos meus filhos já às vezes dizem olha não faças isso eu posso dizer mil vezes ele vai fazer vai se magoar a partir do momento em que ele faz e percebe que aquilo é errado que aquilo não resulta com ele é que ele pensa se calhar aquele maluco tem razão vou voltar a fazer e o treino com crianças é a mesma coisa excelente contributo e espero que muitos treinos de formação possam ouvir isto deixa-me só fazer aqui uma coisa que eu juro que é das coisas que mais me incomodam no desporto o que é o coordenador técnico numa equipa quais são as competências necessárias para ser um coordenador técnico eles sabem as etapas de formação de um jovem atleta não é de um de um de um hockeyista de um atleta eles sabem quais são sabem o que é que se deve trabalhar no devido momento nós em Portugal começamos a perceber que muitos coordenadores técnicos servem só para marcar jogos servem só para ligar ao treinador quando o treinador perde e metodologia de treino e criar uma metodologia que ajuda a desenvolver os jogadores exemplo prático o Liberense ok há quantos anos vou dizer o Liberense porque eu passei por lá e posso acho que tenho algum conhecimento do clube há quanto tempo é que não sobe um jogador da formação do Liberense para os sénios eles têm todos os escalões de formação estão a formar bem percebes isso não é uma crítica não é uma crítica no sentido destrutivo se calhar tem que se pensar a formação de outra forma se calhar nós vamos ter que formar melhores treinadores para a formação eu no outro dia ouvi alguém a dizer que muita gente usa a formação para subir aos sénios é verdade é verdade não tenhas a mínima dúvida sabe porquê porque não é fácil fazer carreira como treinador sénior e tu sabes não é fácil viver de uma modalidade que tem poucos apoios mas ainda continua a ser o treinador sénior aquele que ganha mais quando o mais importante o mais importante é aquele treinador que lhes dá as bases que lhes dá os conceitos que o ensina a patinar que o ensina a receber a bola a passar a bola que ensina o jovem a ser jogador é mais importante que os sénios o dos sénios basicamente quer resultados está ali para ter resultados e acho que isso é um erro da nossa formação mas infelizmente não vou ser eu que vou mudar nem é uma coisa que vai mudar a longa estás a entrar naquele lote de problemas e críticas estruturais que existem na nossa modalidade que vão demorar muitos anos a serem alterados Pedro eu não critico eu não critico o hockey patins é sério que não critico o hockey patins porque é aquilo que eu te digo não critico no sentido eu não quero ser um crítico daqueles de deitar abaixo sabes deitar abaixo que isto não presta que isto não eu quero ser um crítico construtivo porque isto acontece são tantas modalidades atenção não é um problema único do hockey é aquele problema que nós conhecemos ok é 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 podemos melhorar podemos melhorar tanta coisa a sério podemos melhorar tanta coisa que agora claro que não vai ser num dia não vai ser de um dia para o outro claro que não vai ser agora tem que ser aos poucos temos que começar a pensar na nossa formação de maneira diferente ok temos que uma coisa uma coisa que eu sei que tu eh sentes com com muito afinco que tem de ser melhorada é a formação de treinadores eu eu conheço-te e sei o quanto já investiste na tua formação e não tenho dúvidas que haste de ser se calhar um dos treinadores ou o treinador que mais investiu na sua própria formação não só do ponto de vista financeiro mas também do ponto de vista académico e a pergunta que eu te faço é de uma forma geral e tentando apelar mais uma vez ao teu poder de síntese o que é que o que é que falta à formação não tenho não tens poder de síntese o que é que falta à formação de treinadores na nossa modalidade como é que resolves como é que resolves o problema dos treinadores não habilitados que que portanto a credencial que têm não lhes permite estar na divisão em que estão eu acho que tu queres é que eu seja suspenso não é tu fazes uma pergunta aberta dos treinadores eu acho que tu queres que eu seja suspenso e que ninguém mais fale comigo em primeiro lugar precisamos de melhores formadores ok segundo lugar não podemos ter medo de partilhar acho que é acho que é isso é importante uma eu dou formação à federação de vez em quando até hoje agora depois se eles ouvirem esta entrevista já num bom primário uma das dificuldades que eu tinha era se calhar nós precisávamos no hockey ter um documento um documento orientador apesar que há as diretrizes que nós sabemos mas um documento orientador que hoje eu explico uma coisa e amanhã a pessoa que for dar a mesma formação que eu não explico de maneira diferente porque tu tendo mesmo tendo as diretrizes tu podes seguir um caminho ou podes seguir o outro percebes eu acho que aí pode criar algum problema mas isto mais uma vez é a sensação que eu tenho da formação das formações que eu fui dar depois é assim quando nós pomos a dar formação treinadores consagrados era importante que eles não tenham medo de dizer como fazem como fazem não é o que fazem são coisas diferentes percebes eu chegar lá e mostrar o meu planeamento não é a mesma coisa de eu chegar lá e explicar o porquê que eu faço aquele tipo de planeamento ok eu fui dar uma formação sobre metodologia de treino eu expliquei que uso um planeamento de constantes adaptações por patamares ok mas expliquei o porquê qual era o objetivo qual eu quando faço este patamar o que é que eu quero quero que o atleta esteja sempre a ter novos timos a ter uma adaptação aguda ao exercício para ir subindo de forma ao longo da época não procuro picos procuro que o jogador chegue ao final da época enquanto nós vemos às vezes aquelas curvas que sobem agora está na moda falarmos na curva que sobem depois descem ou tem alguns picos ou quer um ambulatório eu quero quase uma reta exponencial em termos de forma se é que isso é possível fazer isso é que é importante eu chegar lá a falar de modelo de jogo e espelhar mostrar só o que é o meu modelo de jogo não me interessa a mim ninguém me ensinou a fazer um modelo de jogo nas formações que eu tive não houve um e é uma coisa é uma coisa simples e importante percebes é uma coisa simples e importante ensinar a fazer um modelo de jogo ensinar a fazer um planeamento ensinar a construir uma unidade de treino ok isso são coisas importantes depois aquilo que me vai levar à suspensão é pá a carteira de treinador isto é assim eu não falo por mim eu já falei na altura eu dei formação ao Viterbo e ao Dantas ao Miguel Dantas no nível 2 e eu sou contra sou contra eu normalmente não sou muito radical mas nisto sou contra que que treinadores não tenham o nível exigido para aquela divisão possam treinar e eu vou vou-te dar este exemplo muito 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 simples tu não vais ao médico ok e não vais ser se o médico não tiver o curso tu não queres ser tratado por ele não é pelo menos há uma desconfiança nessa formação dei este exemplo muito simples ter o curso não faz nós melhores treinadores ok é como ter a carta eu quando tiro a carta eu não sei conduzir habilita-me a começar a conduzir na estrada mas se eu for apanhado sem carta eu sou penalizado eu inclusive posso ir preso e depois e depois e depois agora nós temos os exemplos que são terroríficos que é o caso do futebol não é quando tu tens um suporting um clube com a dimensão do suporting aposta em dois treinadores sem um nível para treinar na primeira divisão ou pá desculpem lá mas são os exemplos que nós temos agora quem é a culpa é das federações eu primeiro acho que é dos clubes ok em primeiro lugar é dos clubes que deviam ter mais cuidado na seleção dos treinadores e mais uma vez volto a dizer isto é para não oferir susceptibilidade não ponha em causa a qualidade dos treinadores atenção Dantas fez um trabalho fantástico no Oeiras o André está a fazer um trabalho incrível no Viena com as dificuldades de suas têm o Viterbo tem feito um trabalho fantástico no Valongo não tenho nada contra a pessoa tenho é há uma regra e não está a ser cumprida ok as famílias como é que tu dizias que a grande responsabilidade é dos clubes eu concordo contigo mas estamos a ver durante esta pandemia do Covid-19 que muitas vezes as regras ou as recomendações só por si não têm efeito porque especialmente e acho que concordas comigo nós somos um povo muito suscetível a contornar a regra tentamos sempre contornar aquilo que está estipulado quando nos dá jeito aliás qualquer treinador que ganha um jogo por causa de um penalti que ele sabe que foi mal assinalado eventualmente o treinador vai aceitar e vai arranjar mil desculpas para aceitar que a regra não foi cumprida portanto isso agora como é que tu consegues controlar e é aqui que eu vou chegar consegues controlar quem é que treina ou quem é que não treina ou como é que tu impedes um treinador de ir para o banco desempenhar outras funções que não têm a exigência de ter o nível 3 ou 2 eu percebo não é fácil não é fácil eu sei que alguns treinadores já falaram que estão instruídos é que alguém e vamos voltar vamos 2009 2009 quando saem estas novas regras aquilo que dizia era que a única pessoa que podia falar no banco era o treinador correto ainda hoje ainda hoje mas isso não acontece queres ver outra regra espetacular que nós temos na nossa modalidade e mais uma vez não é uma crítica não quer que pense que é uma crítica que eu à nossa modalidade só tenho a dizer coisas boas da nossa modalidade o material dos guarda-redes ok já me aconteceu isto jogava na altura no Porto vamos jogar a Sintra o peço guarda-redes era o Pedro Santos e usava na altura que já era um dos primeiros anos que o material era mais pequeno e o o que é que a regra diz não sei se recordas que o o árbitro deve medir o equipamento eu posso dizer que a mim nunca ninguém mediu o meu equipamento ok nunca nunca tive três mundiais nunca tive ninguém a medir o meu equipamento naquele dia eu e o Ed reparámos que o guarda-redes usava uma esponja entre o patim e o pé entre o patinão desculpa entre a bota e o pé da caneleira o que é que fazia? fazia que a caneleira subisse esta altura estamos a falar de três centímetros quase e eu fui falar falei com o Franco o Franco foi falar com o árbitro sabes qual foi a resposta do árbitro não me recordo quem era nem é relevante para o caso ah eu não estou aqui para medir material de ninguém está a perceber nós é que deixamos que as regras sejam contornadas nós temos o IPDJ e segundo eu sou um bocado leigo nessas coisas porque me esqueço muito rapidamente das coisas que eu ouço e às vezes posso estar aqui a cometer algum erro eles obrigam são eles que obrigam não é a federação que obriga a ter o nível 3 eu penso que é o IPDJ que obriga todas as modalidades isto não é não foi a federação agora que se lembrou a formação de treinadores a formação de treinadores foi completamente absorvida e uniformizada pelo IPDJ e portanto neste momento há uma espécie de não é nomenclatura a palavra que eu quero usar mas há uma uniformização é mesmo isso entre as várias modalidades aliás as nossas cédulas de treinador consideram-nos o nome assim o diz consideram-nos treinadores até profissionais de desporto quando a grande maioria de nós mais de 90% seguramente não somos portanto não era na formação que eu queria chegar não foi não foi a federação portuguesa de patinagem que decretou que a partir de agora só podia treinar com nível 3 não foi o IPDJ isto vem lá de cima então se eles obrigam tem que fiscalizar claro não é? eu acho que eles têm que fiscalizar mais do que as federações as federações deviam obrigar ponto final mas o IPDJ tem que andar em cima deste tipo de situações não pode eu acho que é injusto acho que é injusto e eu vou dar o meu caso porque pronto é aquilo que eu conheço melhor eu ando há 8 anos a estudar a modalidade eu que esteja há muito dinheiro eu faço formações eu tento aprender tenho tenho um nível 3 opá e neste momento não há espaço para mim numa primeira divisão e pelos vistos nem numa segunda divisão e aqui a volta a dizer não está em causa a qualidade dos treinadores que lá estão agora por favor os clubes têm que ter um certo cuidado porque senão vai deixar de valer a pena investir nos cursos de treinador não é? então se eu com o nível 1 vou treinar vou treinar uma equipa da primeira divisão para que é que eu vou tirar o nível 2? se eu não sou penalizado para que é que eu vou tirar o nível 2? porque é que eu vou tirar o nível 3 se eu com o nível 2 posso lá estar? eu acho que aí é um erro que nós a nível nacional temos que ter por exemplo outra coisa que a mim me mete confusão na formação de treinadores é porque é que eu estando no ativo tenho que fazer o mesmo crédito que outra pessoa que não está no ativo percebes? se calhar não necessito fazer os 10 créditos se calhar deveria ter e aí até podíamos fazer aqui uma escala consoante consoante a divisão que estás o nível que estás se estás na primeira divisão se calhar precisavas de 3 ou 4 créditos na terceira se calhar precisavas de 8 encontrar aqui uma forma mas tem que haver um benefício para quem está diariamente a treinar quem está no terreno porque essas pessoas por exemplo tu vejas o caso do eu penso que ele não vai levar mal o Nuno Rezende está em Itália ele lá não vai fazer as formações que ele fizer lá não sei se vão contar cá porque o IPDJ não só acho que eventualmente faça online só acho que eventualmente faça online tu tinhas o caso aliás tens casos de outras modalidades o André Lima do futsal penso que ias falar desse caso que está na China e a CEPA na Europa já catocou isso é um dos problemas das nossas formações eu não posso acho que não tem lógica não tem lógica quem está no terreno não ter um uma benesse digamos uma benesse já que facilitamos com o nível de treinadores e qualquer pessoa pode ir para o banco mesmo não tendo um nível de treinadores já está pelo menos vamos dar esse benefício aos treinadores eu sou-te sincero é uma coisa que a mim me chateia um pouco esta não não cumprimento da regra ok porque há regras para tudo e mais uma coisa nós temos que cumprir todas as regras e depois há exceções à regra que a mim é aquilo que me chateia mais Tiago duas últimas questões para acabarmos esta nossa frutífera conversa tu és alguém que representa na minha opinião provavelmente vais recusar que representas mas na minha opinião és alguém que representa ao mais alto nível a comunidade científica que está ligada ao Ok Patins é verdade já te estás a rir as pessoas não vêem mas já te estás a rir e é negar este título eu já sabia que isto ia acontecer de uma forma muito breve pergunto sentes resistência por parte da comunidade da modalidade a que a ciência ajude o desenvolvimento da modalidade e em segundo lugar em que é que a ciência pode ajudar a desenvolver a modalidade olha se há resistência há muita resistência ok eu ainda tenho medo porque é que há resistência medo de ficarem desatualizados medo de a ciência questionar dogmas que sempre estiveram inquestionáveis na modalidade é por aí eu acho que é um pouco por aí por causa da mudança percebe eu por exemplo mais uma vez eu recorro ao meu exemplo eu já tive situações de treinadores me perguntarem porquê que eu ando a estudar porquê que estudas tanto vai servir para quê pá olha em último caso para no dia em que eu morrer morrer satisfeito adquiri habilidades adquiri capacidades depois há aqui uma situação que eu que eu às vezes até comente tanto com o meu irmão como com a minha esposa e que a mim me deixa deixa assim um bocadinho pá estranho eu acho que até já comentei isso contigo eu nunca fiz questão de ser treinador principal nunca foi uma coisa que a mim mas a verdade é que nunca nenhum treinador português nunca nenhum treinador português daqueles do topo e daqueles com quem eu trabalhei me questionou se eu queria trabalhar com ele podiam tirar proveito de tudo aquilo que eu aprendi se é bom ou mal podiam tirar proveito mas por incrível que pareça treinadores estrangeiros já me pediram para trabalhar com ele não aconteceu porque pronto porque não tinha que acontecer isso aí assusta-me nós parece que nós o treinador português tem receio de aparecer pessoas que que possam fazer sombra eu não tenho não tenho houve uma das pessoas que me contactou um treinador estrangeiro perguntou-me se eu tinha problemas de ocupar uma posição de preparador físico de ser praticamente o terceiro da hierarquia dos treinadores eu disse olha eu a mim tanto faz ser o primeiro segundo terceiro o quinto o décimo ter que ficar na bancada ou ficar fora do pavilhão eu quero é trabalhar com os melhores isso não me incomoda mas eu sinto às vezes muita resistência em relação a estas coisas depois em termos daquilo que a modalidade nos pode trazer eu acho que aí é que é o mais importante há tanta coisa ainda para explorar em termos físicos da nossa modalidade se tu fores por exemplo ao hockey no gel eu sei que tu gostas do hockey no gel em artigos científicos eu tenho aqui alguns artigos científicos que nos dão fazem o planeamento do trabalho de força do trabalho de força para uma época inteira nós olhamos para aquilo e pensamos assim eu não sei nada disto eu não tenho nada disto no hockey eu não sei o que é que às vezes eu sinto que às vezes e por isso é que eu não não sou não sei a rir quando tu disseste o que disseste eu tenho tantas dúvidas que eu não sei se algumas coisas que eu faço estão certas mas vou vendar as outras modalidades e tento adaptar daquilo que eles publicam e vejo e vejo que nós estamos anos nos atrás temos muito a melhorar temos que ir a por exemplo nós há uns anos atrás como outras modalidades fizeram fomos buscar o preparador físico só que o preparador físico vai às vezes com traz e se tu reparares eu procuro ter um discurso muito simples um pouco por causa disso trouxe-nos conceitos que nós não percebíamos no outro dia eu ouvi à conversa da tua entrevista com o Miguel Dantas e ele dizia mas aprender biomecânica é um problema não é? eu tenho professores que dão formação só que os conceitos que eles usam para algumas pessoas que não têm formação na área de esporte aquilo é sinês é difícil e eu continuo a defender que o melhor preparador físico que existe é o treinador de hockey porque conhece a modalidade nem que seja de uma forma empírica mas conhece a modalidade e sabe o que é que o jogador precisa para estar bem mas infelizmente infelizmente e mesmo o próprio jogador às vezes tem dificuldade em aceitar aceitar a ciência e aceitar olha isto desculpa lá eu vou ter que contar a história foi o meu diretor é das pessoas das melhores pessoas que eu já conheci no hockey chama o meu não é diretor o vice-presidente o Joaquim Sando ele fez-me uma vez uma coisa que me deixou triste e mas compreendi que não foi por mal nem poderia ser porque é uma pessoa é das melhores pessoas que eu já conheci até hoje eu consegui com o dinheiro das minhas propinas que o Maranhense fosse fazer testes à faculdade como eu disse há bocado testes que são caros consegui aquilo de graça uma das coisas que o meu diretor disse foi para que é que servem estes testes para que é que vamos fazer isto nós precisamos já de jogar nós precisamos já de gols às vezes acho que é isto um pouco ainda que está que está enriquezado na nossa cultura no nosso no nosso esporte e que tem que mudar obrigatoriamente tem que mudar deixa-me complementar o teu raciocínio porque eu acho que existe ainda uma mentalidade para quebrar essa mentalidade retrógrada não tenho problemas em usar essa expressão e sem coisas tão simples em termos de espetáculo por exemplo a forma como se promove o jogo de hockey patins a forma como 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 se como se dinamiza o próprio espetáculo dentro de um pavilhão eu não sei se tens ideia mas só há dois anos é que a Federação de Patinagem de Portugal passou a aceitar que nos intervalos dos jogos os clubes possam fazer os eventos que bem entendem sem estar a pedir autorização ou sem estar a fazer quase a implorar quase aos árbitros que deixem que durante aqueles dez minutos se consiga dinamizar alguma coisa eu acho que existe uma tendência claramente para nós sermos diferentes nós somos diferentes o problema é que quando somos diferentes na grande maioria das vezes somos diferentes na pequenez e não propriamente na grandeza e eu deixo-me só contar-te uma história muito rápida eu quando penso que isto é uma ideia que é mais ou menos pública eu quando comecei o meu trabalho no Parede era basicamente alguém que estava envolvido em tudo e mais alguma coisa desde o treino dos séniores até aos atestados médicos portanto tudo passava por mim e a organização dos eventos era também a meu cargo e foi da minha cabeça que saiu a Golden Cup que hoje em dia é a maior competição do país e eu orgulho-me muito disso e já ganhaste é verdade é verdade já ganhaste e houve uma vez que organizámos uma Final Four da Taça de Portugal Feminina que em conjunto estava também a acontecer no Pavilhão do Parede as Final Fours das Taças APL de Bambis, Benjamins e Escolares e portanto foi uma enchente aquele pavilhão estava a abarrotar e quando chegou à final a Taça de Portugal Feminina que foi entre o Benfica e a São Joanense na altura um jogo até bastante renhido não propriamente as goleadas que acontecem hoje em dia constantemente nós tínhamos no pavilhão a Pardita que era uma mascota o símbolo da Vila da Parede são as Osgas e então mandámos fazer uma Osga de Peluche gigante e houve uma pessoa que foi contratada o fim de semana todo para estar a fazer de Osga como nós vemos em qualquer nem é preciso ir à América em qualquer jogo de futebol em Portugal isso existe ora há uma situação em que o diretor do Parede que estava a organizar eventos comigo que não era do Hockey e é aqui que eu quero chegar era uma pessoa que nunca tinha visto Hockey até chegar ao Parede chegou ao pavilhão numa situação em que estava a haver um timeout ora ele chega ao pavilhão e o que é que ele vê vê as equipas recolhidas na zona do banco de suplentes vê os dois árbitros no meio do campo e vê o pavilhão cheio sem nada tanto estava a dar uma música e tal mas nada a acontecer durante um minuto e ele chega e diz assim epá mas o que é isto oh perdita vai lá para dentro dançar com os árbitros e por acaso nesse preciso momento o DJ tinha acabado de colocar o Billie Jean do Michael Jackson tendo aquela música cheia de andamento e com aquele moonwalk muito típico do Michael Jackson e a miúda que estava a fazer de paradita entra começa a dançar com os árbitros faz o moonwalk toda a gente a vibrar e o que é que aconteceu havia aqui dois caminhos possíveis na minha opinião havia o caminho em que os árbitros percebiam só que eles também eu não estou a criticar os árbitros que estavam lá até porque mais tarde já brincámos com a situação com um dos árbitros que estavam lá e eles não têm indicações para isso para participar no espetáculo portanto o problema não é dos árbitros nem de nós que andamos no terreno é da modalidade em si e das estruturas e então o que eu via era um árbitro a meter-se na brincadeira e a dar um cartão se fosse preciso à paradita para sair do campo quando acabasse o timeout e o que aconteceu foi quase um enfim que palavra é que eu ia usar foi eu lembro-me de um árbitro que estava na mesa que é um árbitro que tem uma conduta que eu odeio e reprime é uma pessoa que está a mais virou-se para todo o comitê que estava a organizar mas que vergonha é esta mas que vergonha é esta mas o que é isto mas que palhaçada é esta isto é um exemplo ilustrativo da forma como tudo o que é diferente para dar espetáculo ou para melhorar o espetáculo muitas vezes tem resistência e portanto se nas coisas mais simples e mais consensuais é difícil imagino que na científica na parte científica seja ainda mais complicado eu tenho também uma história gira depende do ponto de vista foi um proposto pelo professor Vasco veio uma comitiva de holandeses à nossa faculdade uma turma de Groningen se não me engano estamos a falar de 50 a 60 pessoas para falar sobre um trabalho que eu tinha na área das networks no hockey patins as ligações entre os jogadores e eu sabia que eles pouco iam perceber de hockey sabia que nós sabemos que a Holanda chegou ao final do campeonato de 91 mas sabia que aquelas pessoas não imaginavam a modalidade o que é que eu fiz peguei nos melhores lances da nossa modalidade e fiz ali fiz um vídeo de 5 ou 6 minutos com uma música toda trans toda para a frente no final o líder da comitiva que era um professor já um professor de doutorado chegou a pé de mim a única coisa que ele me disse foi eu não consigo perceber como é que eu não conheço esta modalidade isto é fascinante o homem ficou apaixonado pela modalidade nós temos um produto fantástico temos um produto fantástico precisa melhorar pequenos aspectos e uma delas tem a ver com as regras temos que ser um pouco americano simplificar ao máximo as regras aliás o Luís Peixoto concordava connosco sobre isso na conversa acho que infelizmente depende muito de árbitro para árbitro eu já tive já tive jogos em que podia fazer bloqueio e passado uma semana já não me deixavam fazer o bloqueio e o bloqueio foi também da mesma forma dependia da forma de analisar do árbitro temos que simplificar porque a pessoa que vai ao pavilhão tem que entrar tem que perceber eu acho que uma das coisas que cativa no hockey é a velocidade e o barulho são coisas que cativam e depois tem outra coisa que é aquilo que nós procuramos no desporto há sempre perigo há sempre perigo há sempre remates à beliza à defesa aquela que eu gosto de chamar há emoção há emoção a pessoa vai ali para vibrar se parar ao começar a olhar para aquilo e não perceber o que é que está a acontecer é pá perde vontade não é perde vontade é como se tu tiveres a ver um filme se aquilo se o enredo for muito complicado vai chegar a uma altura que tu é pá já estou farto deste filme já não percebo nada já não consigo seguir a história o hockey é a mesma coisa outro exemplo eu cheguei a Espanha e na altura a marca TV decidiu começar conseguir os direitos esportivos e decidiu transmitir os jogos mas com uma obrigação tínhamos que usar a pista de PVC é horrível é horrível é pá e eu já vinha com a experiência daqui que sabia que nós não gostávamos sabes qual era a reação do jogador espanhol e eu fiquei maravilhado é pá eu sei que vou cair eu sei que não vou conseguir fazer nem metade daquilo que posso fazer mas o jogo vai dar na televisão e a verdade é que a cor da pista era pá permitia tu em casa veres o jogo com qualidade outro exemplo muito prático para me alongar muito quando a TV24 começou a transmitir eu não sei tu provavelmente conheces ou não o conheço o comentador dos jogos comentava com uma emoção incrível eu às vezes eu juro que eu pensava que eu estava a ver um jogo diferente do dele mas aquilo cativava as pessoas o que é que me fez gostar da NBA foi ver os comentadores vibrarem com as ações de cada um e aquilo a forma como ele comentava e depois infelizmente à nossa à boa maneira portuguesa as pessoas criticaram em vez de aplaudir aquilo que era o trabalho dele aquilo puxava as pessoas as pessoas podiam não perceber mas a forma e a minha mulher raramente veja o jogo comigo ela ficava mas ele está estérico com o jogo e isso é educativa nós temos que perceber temos um espetáculo temos um potencial a nossa modalidade tem um potencial tão grande tão grande que nós temos que potenciar aquilo que temos melhorar pequenas coisas e depois é conseguir vender o produto não é? eu não sei eu não sou muito bom a vender coisas mas se eu tiver um bom produto e publicitar-o mal esquece não é? e nós durante muitos anos tivemos o problema que os comentadores gastavam mais tempo a falar mal da modalidade do que a valorizar e nós precisamos que ela seja valorizada ok? nós temos pouco espaço de antena temos que valorizar ao máximo a nossa modalidade porque eu continuo a acreditar e já tive discussões já tive discussões com alguns colegas meus estrangeiros é a melhor modalidade do mundo ponto final é a melhor modalidade do mundo bela frase bela frase para terminar-os aqui a nossa conversa Tiago já mesmo aqui no sprint final e em tempo extra de extra de extra deixo-te oportunidade para deixar-nos aqui ao João Pires presidente da Associação de Patinagem de Lisboa ele vai ser o meu próximo convidado não é um treinador mas eu vou desafiá-lo a fazer aqui um treino connosco porque estamos numa altura em que também é necessário ouvir os dirigentes que no fundo são eles que acabam por decidir o nosso futuro e nós temos de sempre de lidar com isso e adaptar-nos da melhor forma por isso deixo-te aqui hipótese para falares com o João Pires e deixares um desafio ao presidente da maior associação do país eu não conheço eu acho que não conheço pessoalmente mas há aqui uma coisa que a mim mete um pouco confusão na formação especialmente aquilo que são as transferências de jogadores e nós até falámos isso um bocadinho em ovo agora está na moda os grandes vão buscar os miúdos que querem onde querem porque são melhores vão usar um pouco aquilo que o Barça sempre fez no hockey que é enfraquecer os fortes as equipas fortes para conseguirem ganhar mais vezes e isso é mau para a nossa modalidade isso é mau para a nossa modalidade e acho que o Benfica tem um exemplo no caso do feminino são muito fortes têm os melhores jogadores e depois na Europa sentem dificuldades porque se calhar a nível interno não têm a competição precisavam para chegar aos momentos de decisão cada vez mais forte e eu uma das coisas que me aconteceu quando eu quando eu passei na minha transição de sénior de júnior para sénior foi que o Mariense veio buscar e teve que pagar pela minha formação na altura pá não sei dizer se foram 6 mil se foram 7 mil euros sei que ainda foi um valor considerável e eu não consigo perceber como é que hoje em dia nós os clubes não são obrigados a pagar pela formação de um atleta nós queremos valorizar a formação se calhar temos que estabelecer também regras para ou ainda mais agora com esta crise nós vamos ter a nossa modalidade mas deixa-me só para dizer que das várias coisas que estão a ser discutidas entre a federação e as associações e os clubes nesta fase de quarentena uma delas é precisamente uma lei de proteção aos atletas formados nos clubes tidos como clubes de formação obviamente que os clubes grandes se tiverem um atleta que chega ao Benfica ao Sporting ao Porto ao Livarense qualquer que seja e faz o seu percurso e um dia sai também os clubes grandes vão receber como é lógico mas o valor que está a ser colocado em cima da mesa é um valor de 50 euros 50 euros por cada ano de formação ou seja um jogador que esteja 10 anos num clube o clube vai receber 500 euros quando ele sair a questão é que se o clube depois quiser pegar nesse dinheiro para ir buscar outro para substituir este que saiu vai acabar por ter prejuízo porque vai ter de pagar na mesma taxa de transferência que tem de pagar na tua na tua opinião o valor tem de ser claramente superior claramente tem que valer a pena como é que tu vais ter melhores treinadores se não tens dinheiro para despagar eu recordo-me assim de cabeça da situação do Oliveira do Hospital que no ano em que é campeão campeão nacional de infantis acho que é o Benfica se não foi nesse ano foi passado vem buscar os 4 jogadores ou 5 jogadores na altura foi passado uns anos a seguir à Final Four do Campeonato Nacional de Juvenis que foi em Alenquer em que é o Sporting que é campeão com o Gonçalo Alves e por aí fora e os 4 de Oliveira o João Paz o Xanoco o Tiago Jorge e está-me aqui a falhar um atleta vieram todos para baixo o Barreto o Barreto o Barreto que é um atleta estás a ver pá eu acho eu acho se calhar vou exagerar mas se calhar 500 euros por ano ou um ordenado mínimo por ano não era descabido de formação não era descabido porque uma coisa tu com 500 euros tu falaste em buscar um jogador eu até já nem vou por aí eu vou dinheiro para treinadores e dinheiro para material ok eu tive a sorte eu fui formar no Hockey Club da Melhada e não paguei um cêntimo de material porque o clube pagou-me sempre tudo opá tinha o melhor material não tinha não tinha mas de tempos a tempos havia um jogador que saía entrava dinheiro e era possível comprar material e distribuía-se consoante as necessidades hoje em dia são os pais que têm que pagar porque os clubes não têm forma de ganhar dinheiro neste caso com a crise que vem se calhar nós temos que pensar a longo prazo porque Benfica Porto Sporting Oliveirense quiserem buscar os melhores juvenis os melhores júniores epá não vai ser 5 mil euros que os vai travar só que em vez se calhar levarem os 10 melhores de um clube e darem cabo do futuro daquele clube levam só um ou dois estás a perceber? eu acho que é isso e eu gostava de perceber qual é a posição do presidente da APL em relação a isso é que a verdade seja dita o campeonato tem 14 equipas e Lisboa temos 3 é o Benfica é o Sporting e o Pass Start 4 a física a física epá porquê porquê que isso acontece? será que há uma correlação entre o facto do Benfica e o Sporting terem capacidade de ir buscar os melhores jogadores aos outros clubes à volta e depois esses clubes não conseguem crescer? será que há uma correlação? e aquilo que eu gostava de que ele me respondesse é de que forma é que nós podemos melhorar isso porque se calhar os clubes agora têm que encontrar outra forma de rendimento será que esse não seria eu penso que foi o professor Luís Sánica que disse que isso não é a solução provavelmente poderá não ser a solução mas ajuda neste momento é zero neste momento é zero pelo menos está a ser ponderado e é uma coisa que faz falta à modalidade já há muitos anos e eu espero sinceramente que a conclusão seja essa Tiago muito obrigado por estas quase duas horas e meia de conversa foi fantástica acho que viajámos aqui por muitos assuntos uns mais direcionados para a modalidade em geral outros claramente direcionados para os treinadores também é o público alvo deste podcast agradeço-te imenso a amizade a frontalidade a honestidade a abertura e espero que brevemente possas voltar aí aos pavilhões porque fazes falta neles obrigado obrigado e para mim já sabes que é sempre um prazer falar do hockey ganho o dia ganho o dia quando tenho a oportunidade de falar do hockey e dispor um pouco das minhas ideias portanto eu é que tenho de te agradecer pela oportunidade e por me ter estado a aturar durante tanto tempo Tiago muito obrigado o dia de treinos fica por aqui na próxima sexta-feira voltamos com mais uma emissão especial depois do Luís Peixoto árbitro vamos agora também dedicar-nos um pouco à classe dirigente João Pires presidente da Associação de Patinagem de Lisboa vai estar à conversa comigo sobre muita coisa que envolve o hockey patins mas obviamente que grande parte da conversa será sobre o que é que vem a seguir esta crise do Covid-19 e portanto convido-vos obviamente a ouvirem mais uma vez o podcast dia de treino um abraço continuem em segurança em casa não se deixem levar por esta onda positiva que já anda para aí tenham esperança tenham paciência e só depois então pensem em ir à praia que eu acho que é aí que vai ser o grande problema quando o sol voltar fiquem bem um abraço e aí Legenda por Sônia Ruberti